Hey folks, mais um episódio aí pra vocês, Johnny Folk aqui na voz nos estúdios Mirai. O bagulho aqui é da hora, hein? Vem gravar seu podcast aqui que é zica, vaga e não, dá aquele tratamento VIP pra gente aqui. E hoje galera, vamos falar um pouco aí sobre money, dinheiro, vamos falar aí sobre educação financeira, né? Mindset aí pra gente sair dessas dívidas, não entrar nas black fraud da vida. Tô aqui com o Fábio Lozada. Fala Johnny, obrigado, viu? Satisfação total, obrigado por ter aceito o convite aí, bem empolgado aí que eu vou fazer uma consultoria pessoal aqui agora aqui pra resolver as dívidas da vida. Imagina, imagina Johnny, obrigado pelo convite. Vamos falar bastante coisa aqui hoje de investimentos, finanças, empreendedorismo, o que você quiser aqui a gente fala. Da hora, primeiramente queria que você se apresentasse aí pra galera aí, quem é o Fábio? Show, então eu trabalhei desde cedo no banco, com 18 anos já entrei ali no Bradesco com aquele cargo de escriturário que é o cara que fica o coletinho. Lá na frente, ajudando todo mundo a como sacar dinheiro. E eu fui fazendo minha carreira no banco, então foram 11 anos de trabalhando no banco, trabalhando no Bradesco, Itaú, Santander e Citibank. Sempre focado, tão cedo eu consegui ir pra área de investimentos, então eu tava sempre focado na área de investimentos dessas instituições. E aí em 2018, ali eu percebo um movimento que faltam profissionais qualificados no mercado, os bancos eles estavam apanhando pra XP, pro BTG. Então em XP com os agentes autônomos, tem um movimento aí que os bancos vão contra-atacar com certeza, isso eu tenho certeza. E aí eu começo a desenvolver um quadro ali no YouTube, falando de certificação, começo a gravar um quadro chamado Acorda Mercado, que era o Morning Call, que eu acordava todo dia às 4h30 da manhã pra fazer. Então todo dia eu fazia. E aí isso começou em setembro de 2018, então ele começou a crescer, aí em março de 2019 eu resolvo sair do banco pra tocar esse projeto de formação de profissionais do mercado financeiro. Então de lá pra cá a gente tá indo pro quarto ano, né, 2019, quando a gente iniciou. E foi muito legal o nosso crescimento, o quanto que a gente impactou esse mercado. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o Itaú, ele foi pra 2.500 especialistas, ele tinha em torno de mais ou menos uns 500. O Santander, ele refez a área e agora tá com 1.400 especialistas, ele saiu de 100 pra 1.400 especialistas de investimentos. E aí boa parte desses especialistas é a gente que formou. Então a gente formou profissionais completos pro mercado, porque os bancos iriam contra-atacar pra trazer assessores de investimentos. Até porque ninguém gosta do seu gerente quase, ninguém gosta de ir no banco, de falar com o profissional do mercado financeiro. Mas por quê? Porque não sente segurança, não sente confiança. Então a nossa ideia é, o nosso profissional que passa por um treinamento pesado, que são mais de mil horas ao vivo, esse aqui é o diferenciado. Então esse aqui é alguém completo, público dos nossos alunos, que eles estão se distoando dentro do mercado. Então a gente, com esse pensamento, que a gente traz a cultura do sem atalho, a gente conseguiu formar muita gente pro mercado. Hoje a gente tá com praticamente quase 10 mil alunos que foram contratados ou promovidos no mercado financeiro, através dos nossos programas. Então assim, é muita coisa que a gente tá fazendo, muito legal. E deve ter muita pessoa também que faz pro autoconhecimento mesmo, pra aplicar na vida. Boa, acho que esse é um bom ponto. Por quê? Porque todo o meu conteúdo, desde 2019 pra cá, foi muito focado no profissional. E é um pouco diferente. Vou trazer aqui a parte de treino. A parte que você sabe. Tem, por exemplo, o Faixa Preta. Sim. O parceirão. O que ele treina? Ele treina os personais. Então, eu quero treinar um personal. Porque eu não vou falar só de técnicas, eu vou falar de como você administra, como você cria ali o seu Instagram. Você fala de tudo ali, você não fala só do treino. Então, você afasta um pouco o cara que só quer musculação. Sim. Então, é a mesma coisa pra mim. Então, eu cuidei muito desse profissional. E aí, esse profissional tem que saber de investimentos, é uma parte. Mas ele tem que saber ser um bom comercial, tem que saber prospectar cliente, tem que saber fazer network, tem que saber certificação. Coisas que o investidor final, muitas vezes, ele não quer saber. Ele não tem que saber mesmo. Sim. Então, acaba afastando um pouco. Sim. E aí, esse ano, coisa de dois meses atrás, que eu comecei realmente a tocar mais forte com o investidor final. E foi, inclusive, uma provocação do Cariani. Ele falou assim, a gente fala, vamos trazer aqui pra você falar com o investidor final também. Porque o conteúdo é muito focado no profissional. Então, a gente ganhou ali, a gente é o maior focado no profissional do mercado financeiro. O cara que quer trabalhar no mercado financeiro. Mas a gente quer agora atingir o investidor final em si. Então, meus conteúdos mudaram a cara, trouxe bastante coisa nova, que foram os cálculos que eu estou fazendo, pra falar com o investidor final. E graças a Deus, muda completamente o jogo. Vou dar um exemplo aqui no meu Instagram. Eu estava com 150 mil seguidores ali, quando eu comecei a fazer. 150 mil seguidores em quatro anos. Comecei a gerar conteúdo pro investidor final. Eu cresci 30 mil praticamente em dois meses, um mês e meio. Mas muito por conta disso. Que antes, quem que era o meu público-alvo, era só quem queria trabalhar no mercado. Iria trabalhar mesmo nesse tempo. Hoje, todo mundo é o meu público-alvo. O cara que quer aprender a pagar uma dívida, o cara que quer investir. Ou seja, mudou completamente. Então, eu abri muito o meu nicho. Não, isso é legal, isso é legal. É um público novo, né? Um público novo, sedento por conteúdo. Sedento por aprender. E querendo buscar pessoas de confiança. Porque cada um fala uma coisa. Não fala, tem que alugar. Outro fala, tem que financiar. Outro fala, tem que fazer um consórcio. Então, ele quer ouvir novas vertentes. E muita gente fala. E isso que pra mim é um negócio que eu entro muito, que eu gosto bastante. Muita gente fala e deixa no ar. Melhora o lugar. Beleza. Mas por quê? Aí faz uma explicação. Outra, o que eu faço? Nos meus vídeos, eu crio uma planilha e mostro. Sim. Então, eu abro uma planilha e falo. Seguinte, alugar, você vai pagar isso, isso, isso. Igual a gente vê pessoas grandes falando. Não, vai lá, vai lá e compra a sua casa. Vai lá e financiar a sua casa. Mas não faz a mínima ideia que existe uma taxa referencial por trás que vai fazer você pagar quatro vezes o valor da sua casa. Só que tá falando, compra o seu imóvel porque, pô, você é forte, eu vou comprar seu imóvel. Não, pensa direito. Planeja, porque uma compra mal feita vai te ferrar. Você vai atrasar uns 5, 10 anos de vida, no mínimo, porque você ouviu lá o cara falando que é, compra o seu imóvel. Então, depende ali. Tudo depende. Às vezes é melhor alugar, às vezes é melhor comprar, financiado, às vezes é melhor fazer um consórcio. Então, cada um, cada pessoa é diferente. Isso que as pessoas, elas vêm aqui em podcast e querem dar a fórmula mágica. Todo mundo tem que comprar, todo mundo tem que alugar. Vale mais a pena isso? Não vale mais a pena. Cada um tem um perfil. Depende da pessoa, né? Da pessoa, depende se ela consegue. É individualidade, né, cara? Depende muito do psicológico. Porque eu posso vir aqui e falar, vale mais a pena alugar, porque você vai pegar o seu dinheiro aqui, você vai investir, depois você vai lá, vai ter mais dinheiro, rolando juros, você vai comprar o imóvel à vista lá na frente e vai valer mais a pena fazendo o cálculo. Mas você acha que a pessoa, vendo o dinheiro na conta parado, ela vai falar, não, isso aqui é para o meu imóvel. Ela vai ver a primeira coisa, ela vai querer comprar, vai ver uma Black Friday agora, vai comprar. Então, tem um psicológico muito envolvido, disposição, capacidade de tomar risco. Então, não tem o fórmula mágica de, ah, o melhor é alugar, o melhor é financiar, isso aí é balela. Tem pessoa que precisa da dívida, né? Para poder guardar, guardar não. Tem o dinheiro ali, né? Que se ele deixar ali na conta ali, até investimento, cara, eu digo por mim mesmo. Então, às vezes eu coloquei uma grana assim no investimento assim, aí de repente eu falo, ah, mano, pô, apareceu aquele bagulho ali. Aí eu acabo tirando, perdendo dinheiro só para comprar um negócio e falo, mano, que burro que eu fui, depois eu penso. Disciplina, é igual a gente falando do treino mesmo, do treino. Todo mundo sabe o caminho para ficar com o corpo saudável. Disciplina é resiliência no negócio, né? Que você fala, mano, não vou fazer, não, deixa quieto. É isso. Estou tentando ser um pouco mais disciplinado agora nisso daí. Muito bom, porque assim, o primeiro ponto é sair de dívida ou então ter dívidas baratas. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fugir é dívida cara. Então, você que está acompanhando a gente, primeira coisa, cartão de crédito nunca deixa atrasar. Aqui tem um rotativo absurdo, absurdo mesmo. Nós estamos falando aí, se você atrasar, são 14% de juros ao mês. Ele está falando aí de mais de 400% de juros ao ano. Então, você vai ter uma dívida. Vamos supor que você deixe de pagar o seu cartão de crédito R$10.000. O banco, ele faz um reparcelamento e você vai passar a dever R$40.000, R$50.000. Assim, ó. Você vai perder R$40.000, R$50.000 assim, ó. Mas você acha que não vai perder, por quê? Porque ele pega esses R$40.000, R$50.000 e transforma em parcelas de 24 meses. Mas aí você se ferrou. Então, você, se você tem isso, já liga para o banco. Você vai fazer o seguinte, vai ligar para o banco. Você vai pedir ali para você refazer as parcelas. Você quer quitar este contrato. Então, o banco vai trazer tudo ao valor presente, ao valor do dia. Então, os R$40.000, R$50.000 volta para R$10.000. E você vai negociar, provavelmente, em outro banco, porque talvez você esteja com limite utilizado nesse banco. Você vai em outro banco e você vai quitar via crédito pessoal. Então, como eu falei, não é questão da dívida, é qual é a dívida. Porque crédito pessoal, você parcela e você sai de uma taxa de R$14.000 para R$2.500. Olha a diferença. E aí, por exemplo, você tem atrasado no Bradesco. Aí você vai no Santander, pede o crédito pessoal do valor do cartão de crédito, esses R$10.000. Paga o cartão de crédito do Bradesco e se livra disso. Senão, você vai se atrasar a sua vida. Só de fazer esse movimento, você já ganha R$40.000. Importante, não usar. Depois que você pagar o cartão, voltar a usar ele. Tem essa disciplina. Mas, às vezes, toma uma porrada dessa de ver ali comendo dinheiro, às vezes aprende. Sim. O segundo, cheque especial. Outro vilão. Cheque especial, nós estamos falando de 8% a 14% de juros também, dependendo do banco. E aí, o cheque especial, você não diminui a sua dívida. Então, você tem lá, R$10.000 de cheque especial. Você usou. Você, para quitar esse valor, você vai ter que pagar R$10.000, que é para zerar o cheque especial, mais os juros, que vai dar ali mais R$700, R$800, R$1.000. Então, para quitar um cheque especial, você vai ter que ter R$11.000, provavelmente. E aí, você, às vezes, não tem, vira bola de neve. Então, mesma coisa. Tem cheque especial, está utilizando já há muito tempo, não consegue abater, transforma num crédito pessoal. Então, são algumas dicas que a gente dá aqui que mudam a vida da pessoa. Que é um planejamento financeiro que a gente faz. E isso, não se engana você que, às vezes, é R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu faço essa negociação, essa conversa, com atletas que ganham R$40.000, R$50.000, R$100.000, R$200.000, que, às vezes, gastam mais do que não tem dinheiro para investir. A gente teve, agora, o caso da Raquel Oshirazade. Ela comentando que tinha R$200.000 e não conseguiu guardar esse dinheiro. Não conseguiu comprar e não conseguiu fazer nada. Caramba. Porque, e vai, o dinheiro vai embora mesmo se você deixar. Porque a primeira coisa que você atrasa o banco, ele já vai comer uma taxa absurda. E quanto maior o valor da sua dívida, maior os juros. Para você manter um imóvel, é caro. Quanto mais caro o imóvel, mais caro vai ser o IPTU e todas as taxas que tem ali embutidas. Você vai querer comprar um carro muito bom. Um carro muito bom. Tem seguro alto, tem várias coisas ali também que vai prejudicar. Além da depreciação, porque passada a pandemia, os carros começaram a perder um valor de uma forma mais rápida. Então, teve aquele tempo que os carros chegaram a valorizar um pouco. Acabou isso. Agora está só desvalorizando e essa é a tendência. Perder valor. Então, vai assim o dinheiro. Vai assim. Então, não é muito sobre somente quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. Isso eu falo muito lá para os atletas. Você consegue expandir muito isso. Então, pensar em empreendedorismo, pensar em como que você aumenta o valor do seu aporte. O valor do aporte está muito relacionado ao futuro. Que são umas variáveis. Uma variável é a taxa de juros, que é quanto maior você consegue, maior a sua rentabilidade. Porém, tem perfis e perfis. Um conservador, ele vai ter ali uma taxa de 0,8. Um arrojado vai conseguir buscar uma taxa de 1,2. Vai correr mais risco. Vai oscilar muito mais. E ele vai ter essa diferença mais no longo prazo. Então, é muito perfil a perfil. Mas é uma forma de você crescer. É via juros. A outra é via aportes. Quanto mais você aportar. E tem um caso da Bettina, que foi icônico. Que ela falou, apliquei 10, 12 mil e virou 1 milhão. Sim. E aí, todo mundo questionou. Como assim? Qual investimento que ela fez, que virou de 12 e virou 1 milhão de reais? Ela veio, voltou ao público e falou. Não, é que eu fiz vários aportes nesse período. Então, eu fui colocando mais dinheiro. Então, você só vai conseguir ter riqueza lá na frente se você aportar. Não é, coloquei um valor a virar 1 milhão. Você esquece. Não é cassino, né? Você vai ter que ir aportando, aportando. E aí, muita gente cai em cassino. É. Porque quer ver o dinheiro rápido. Que as pirâmides, né? Que a galera cai, né? Muita, nossa. Muita pirâmide. É, inúmeras vezes já me assediaram com pirâmide. Já na época do Bitcoin, né? Que estava em alta. Lá na minha cidade, lá. Nossa, ficaram me assediando loucamente. E eu falei, mano, não vou fazer esse bagulho. Fiquei bem em dúvida, assim. Eu sempre consumi coisa de finanças e tudo mais. Eu falei, meu, rendimento de... Acho que eu ofereci, acho que era 20% ao mês. Nossa, tem uns que é 10% ao mês. Eu falei, 20% ao mês? Eu falei, não. Aí eu vi pessoas que venderam casa, carro. E colocaram a grana. E daí, depois perdeu, passou na TV e tudo. Falei, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não entrei nisso daí, cara. Então, 20% ao mês, o cara em 5, 10 anos é bilionário. As pessoas não pensam nisso. Não é sustentável, né? Não tem como. Porque o investimento que você falou, um conservador é 8%, 8,5%. Vai ser 0,8%, o que vai dar ao ano ali algo como 10%, 11%. Se a gente pegar o CDI, que é a taxa de juros básica, e trazer para o histórico, nós estamos falando aí de 10,5%, 11%. O histórico de um CDI, de uns juros ali com o menor risco possível. O que é o CDI? O CDI é a taxa básica. Então, os bancos utilizam essas taxas para emprestar o dinheiro um para o outro. Então, é o padrão. Então, quando você fala, apliquei num investimento que a gente rentabiliza 100% do CDI. Quer dizer que você está aplicando ali pelo custo padrão de dinheiro. E ali você vai conseguir uma rentabilidade sem correr riscos. Ou riscos baixíssimos. Para a gente não falar que não tem risco, pode acontecer o banco quebrar. Mas riscos baixíssimos. Para ganhar mais do que isso, você tem que saber sempre quanto é o CDI. O CDI, então vamos trazer aqui, vamos botar um passo. Tem uma conversa, primeiro, que é a Selic. Que é aquela reunião que eles fazem para definir quanto é a taxa de juros. E nessa Selic, é onde o governo está pressionando para baixar. Aí teve a Luísa Trajana falando, tem que baixar os juros, tem que baixar os juros. E o Banco Central aqui segurando esses juros para conter a inflação. Por quê? Como que você diminuiu os preços numa economia? Subindo os juros, porque você freia o consumo. Estão freando o consumo, os preços param de subir. Esse é o conceito básico. Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Lá está subindo os juros para conter essa inflação, que lá descontrolou também. Inflação ficou mais controlada aqui, agora o Banco Central começou a cortar juros. Então ele saiu de 13,75, agora está em 12,25. Deve cair ano que vem até 10,5, mais ou menos, ao ano. Então essa é a taxa balizadora. Então todo mundo se baseia nessa taxa, que se chama Selic Meta. O CDI vai ser sempre 0,10 abaixo disso. Então, por exemplo, hoje a Selic está em 12,25. Então o CDI está em 12,15. Em dezembro essa taxa vai cair, isso é dado, vai cair para 11,75. E a Selic vai para 11,75 e o CDI vai para 11,65. Então você que está olhando para investimentos, você não quer correr risco? Então você vai ganhar uma taxa dessa, 11,65. Só que a gente prometendo 15, tem algum risco. Então, garantido, praticamente vai ser 11,65. E aí você, para ganhar mais, você tem que abrir mão de um dos três riscos que a gente fala. Quais são esses riscos? Risco de mercado, que é colocar numa bolsa, colocar numa criptomoeda, colocar no fundo imobiliário, que vão oscilar. Risco do mercado, risco de demanda e oferta. Então risco de cair as ações. Esse é o primeiro risco, que é o maior risco. É o risco que as pessoas têm mais medo. O segundo é risco de crédito. Eu gosto bastante de risco de crédito, porque você consegue aumentar o valor da sua carteira. Como? Ao invés de quando você vai investir no CDB do Itaú, eles vão te ofertar 100% do CDI, o Itaú. Aí você fala, não, eu vou no C6 Bank. O C6 Bank vai te dar 120% do CDI. Então, o que você está fazendo aqui? Você está aumentando o seu risco de crédito, porque a chance do C6 quebrar é maior do que o Itaú. Então o C6 Bank vai e paga mais. Por isso eu vou ganhar mais. Então isso aqui você vai fazer. Esse 11.65, que é o CDI que a gente está falando aqui, você vai ganhar 120% disso no C6. Então você aumenta o risco de crédito ao fazer isso. E o terceiro risco é o risco de liquidez, que é o risco de você não ter o dinheiro na hora. Então, eu vou falar assim, Johnny, por dois anos eu não mexo no meu dinheiro. Se você fizer isso, você tem que exigir uma taxa maior, porque o banco trava esse dinheiro e ele vai usar para emprestar esse dinheiro. E ele tem essa previsibilidade de saber que o dinheiro do Johnny não vai mexer em dois anos. Então vocês vão ver que em uma negociação, eu quero um CDB a 100% do CDI. E o banco vai falar, e se travar por dois anos? Aí eu consigo pagar 103 o CDI, 104. Então você que quer ganhar ali mais, você pode colocar o investimento onde seja um risco de crédito maior e um risco de liquidez maior. Ou seja, um C6 para dois anos. Aí você vai ter uma taxa muito maior sem correr muito risco. E tem um outro fator que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege até 250 mil reais por CPF por banco. Então imagina que você tem 100 mil reais lá no C6, e o C6 quebra. Você tem protegido ali pelo FGC. Então para a maioria que quer compor carteira, quer uma rentabilidade maior, se aumentar muito o risco, faz isso. Dá para você ganhar 1% ao mês ali sem ficar correndo muito risco. E 1% ao mês no longo prazo é muito dinheiro. Sim. Esse FGC é por CPF por banco. Então se eu colocar em outro banco, tipo, por exemplo, tem 250 mil num banco e 250 mil no outro? Boa, boa pergunta. O máximo que ele cobre é 1 milhão de reais. Tá. Então, por exemplo, eu tenho 5 bancos e 200 mil reais em cada. Está tudo coberto. Tá? Ah, legal. Então se os 5 bancos quebrarem, eu recebo. Então não é pela questão do CPF. Se eu só diversificar ali, mas tem que ser em vários bancos, eu posso usar a mesma corretora ou...? Tem que ser vários bancos. Vários bancos, tem que ser cada corretora, tem que ser 200 mil, vamos supor. Se dentro de uma corretora você pode ter ali, porque a corretora é uma distribuidora. Sim. Então ela distribui ali o CDB do C6, do Nubank e tal, então pode ter em cada uma delas. Ah tá, pode ser na mesma corretora. Pode ser, pode ser. Porque o risco ali é o banco quebrar. Olha só. Não é a corretora, a corretora pode quebrar. Sim. Você vai ter seu dinheiro lá, igual um fundo de investimento. O fundo de investimento pode quebrar à vontade, porque ele está só administrando. O que vale é o que está lá dentro do fundo. Então, por exemplo, um fundo tem CDB do Itaú. Se o fundo quebrar, o CDB do Itaú vai estar lá. Só vai mudar o administrador. Sim. Mas o CDB do Itaú vai estar lá. Então é o que vale é o que está dentro ali do fundo em si, os ativos. Legal. E se quebrou, e eu tenho que pegar esse FGC aí, eu consigo catar os juros também ou só cato o dinheiro do que investir? Você só pega os juros do momento da quebra. Tá. Mas você recebe ali em torno de 90 dias. Então tem ali alguns bancos que foram mais rápidos, outros ali mais devagar. Mas menos de um ano, pelo menos você recebe tudo. Mas os rendimentos que eu tive eu não perco também. Após a quebra, sim. Antes da quebra, não. Então, se você aplicou 10 mil, você tem 12 mil reais. Quebrou o banco. Você tem esses 12 mil garantidos. Sim. Agora esse tempo que vai ficar até você receber, você não vai ter nenhuma remuneração a mais. Vamos supor que demore 3 meses para você receber, você vai receber os 12 mil sem nenhuma correção. Então é até quebrar. Legal. Sempre tive dúvida nisso. Eu sempre procurei na internet e nunca achei nada. É difícil. São chatos mesmo. Nunca achei nada. Porque o pessoal só fala, não, tem 250 mil garantido e tal. Isso. E aí 1 milhão no total. 250 mil por banco e 1 milhão no total. E aí você... E a questão da declaração de imposto de renda, como que funciona aí para o CDI? O CDI é o seguinte, o CDI é o que a gente chama de referência. A gente usa o nome bonito benchmark, mas é referência. Então os investimentos, eles se baseiam no CDI, muitos deles. Por exemplo, uma LCI, um CDB, um fundo de investimento. Eles vão se basear nisso. Então é a rentabilidade. O investimento em si depende muito do tipo. Se for uma LCI, não tem imposto de renda. É isento de imposto de renda. Então você aplicou lá, deu a rentabilidade e você não paga nada de imposto. Um CDB vai ser sempre na fonte. Então você vai pagar o imposto na hora. Na verdade o banco já vai reter esse seu dinheiro. Já vai reter o imposto. Que aí começa da seguinte forma. Em até 30 dias você tem o F. Então passou aí 30 dias, o F zero. E você vai ter só imposto de renda. Que aí de zero a seis meses é 22,5. De seis meses a um ano são 20%. Um ano a dois anos, 17,5. E depois de dois anos, 15%. Então o ideal é deixar para o longo prazo. Sobre o rendimento, não sobre o valor. Sempre sobre o rendimento. É difícil você achar um imposto sobre o total. Um caso muito comum que a gente via no passado era PGBL, que era a Previdência. Num PGBL aí sim você ia pagar imposto sobre tudo. Mas aí tinha uma questão de um desconto, alguma coisa assim do PGBL, né? Isso. Boa, boa pergunta. A Previdência Privada, que foi muito mal vendida no passado. Então até a gente tem receio de uma Previdência Privada, de um VGBL. Mas é um dos melhores produtos para o longo prazo e o pior para o curto prazo. Por isso que tem que entender qual que é o seu perfil, como que você pretende deixar o dinheiro lá para o futuro. Por quê? Tem dois tipos de Previdência. Tem o PGBL. O PGBL você consegue abater 12% da sua renda bruta anual. Então, por exemplo, sua renda bruta anual é R$100 mil. Você consegue pegar R$12 mil, investe num PGBL e aí o governo vai te cobrar imposto somente sobre o que ficou, sobre os R$88 mil. Sim. Então você abate a sua base, você diminui a sua base fiscal de cobrança. E aí, mais esse R$12 mil que você colocou num PGBL, você vai pagar imposto sobre tudo depois. Então esse é um ponto. Então tem que ser um trabalho muito bem feito para valer a pena. E o outro é o VGBL. Aí o VGBL é mais parecido com o investimento tradicional, porque você paga imposto somente sobre a rentabilidade. E tem dois tipos de tabela que você pode seguir nos dois. Um é a tabela progressiva, que você paga 15% na hora, na fonte. E aí você faz o ajuste. Então o ajuste pode ser 0 ou 27,5. Por exemplo, você que não paga imposto, ou paga imposto que tem um salário baixo e não entra ali na base que paga imposto, você consegue depois inclusive zerar esse imposto via PGBL. É uma ferramenta que você faz, porém você que já tem uma base alta, tem um salário maior, você vai pagar 27,5 de imposto. Você vai pagar mais 12,5. 15 na fonte, depois mais 12,5. Por isso que eu falo que vale a pena para poucos. O PGBL tem que entender muito bem essa modalidade. E é só para quem faz declaração completa. Quem faz uma declaração simplificada, não tem nem como. Não faz nenhum sentido, porque o PGBL só vale para isso. Sim. E o VGBL, e aliás, essa tabela progressiva vale para os dois, e a tabela regressiva aqui para mim é o principal. Então a principal modalidade para você se aposentar é um VGBL, tabela regressiva. Por quê? Você começa em 35% de imposto, mas depois de 10 anos ele chega em 10%. Legal. Então imagina, é muito difícil ter um investimento onde você fica 20 anos, e o governo não vai pagar nada, não vai pegar nada do seu dinheiro, ou seja, você vai ter um poder de juros compostos muito maior nesse período, você não precisa resgatar, e quando chegar nos 20 anos você vai pagar só 10% sobre a rentabilidade. Por quê? Quando a gente olha um CDB, que é um título comum, que muita gente tem, muitas vezes é o primeiro investimento, tem sempre um vencimento. Sim. Que é 3 anos, 4 anos, ou seja, em 4 anos você vai pagar o imposto querendo ou não, porque a hora que resgatar você paga imposto. Fundo de investimentos, qualquer um tem o Comecotas, que é a cada 6 meses 15% de imposto, que o governo antecipa. Então você vai ficar 10 anos, cada 6 meses vai ter um imposto ali. Ou seja, o VGBL é um dos poucos investimentos que o governo não vê a cor do seu dinheiro pelo tempo que você aplicar. E pouca gente sabe disso, porque foi muito mal vendido no passado. Legal. E além disso, o VGBL tem portabilidade. O que é isso? Você mudar de um banco para outro sem precisar pagar nada. Então, briguei com o Itaú aqui, eu quero mandar lá para a XP. Manda, tranquilo. Pode mudar a estratégia, então tem um fundo que é mais arrojado. Está lá, tem bastante coisa em ações, bastante aplicação em ações ali, mas o momento aqui está mais arriscado. Eu quero sair, eu quero ir para algo mais conservador. Eu consigo migrar de fundo também, para o mais conservador, sem pagar nada. Então é uma estratégia realmente para o longo prazo. Para o longo prazo, eu gosto muito do VGBL. Tem que entender ali taxa de administração, quanto que faz sentido. Então sempre negociar muito bem isso. Mas para você que quer compor uma aposentadoria muito bem para o futuro, o VGBL vale muito. VGBL. VGBL. Sempre tive dúvidas entre os dois. O PGBL acaba sendo ruim nesse sentido. É que eu... Um tempo atrás, até pensei em fazer o PGBL por essa questão do imposto. Falei, legal que dá esse desconto, mas pensando bem agora, olhando o VGBL, acho que vale bem mais a pena. Vale, que você constrói para o futuro. É, porque se você está pensando lá na frente mesmo, né? É isso. Como que eu desenho a carteira de todo mundo, tá? Como eu falei, eu trabalhei 11 anos no mercado, então eu era especialista de investimentos. Eu saí para formar especialista, mas há pouco tempo atrás eu voltei a fazer consultorias ali. Eu tenho hoje seis clientes, que são os atletas, que eu comecei a pegar eles ali para falar de investimentos. Como o Renato Cariani, o Júlio Balestrin. E qual que foi a ideia ali? Como que eu monto uma carteira para eles? Eu uso isso como padrão para tudo, como que eu ensino? A primeira coisa que você tem que montar sempre é reserva de emergência. Sempre. Que pode chamar de reserva de liquidez, pode chamar de reserva de paz, o que você quiser. Mas você precisa ter um valor ali disponível, onde você possa resgatar a qualquer momento e com segurança. Você não vai correr nenhum risco nesse investimento. Legal, essa reserva a gente coloca onde? Qual que é o melhor lugar? Essa reserva vai ser num CDB, pagando ali 100% de CD, vai ser num Tesouro Selic. Então tem um título do Tesouro que ele só remunera juros. Então ele não vai ficar oscilando ali, que se chama Tesouro Selic. Pode ser num fundo DI, que a gente fala que é um fundo que acompanha o CDI. Então tudo relacionado ao CDI, que você não vai correr muito risco. E qual que é o valor dessa reserva? Depende de... É de 6, ou de 3 até, dependendo ali da situação, a 12 vezes o seu custo mensal. Então você vai entender qual que é o seu custo mensal. Ou é 2 mil, 3 mil reais é seu custo mensal. Então esse é o primeiro ponto. Vamos pegar aqui 3 mil reais é seu custo mensal. Segundo, qual que é a previsibilidade da sua receita? E aí que entra o quanto você tem que ter de reserva. Se eu sou um funcionário público, qual é a chance de eu perder essa receita no próximo mês? É muito difícil. Então você pode ter uma reserva de emergência de 3 vezes o seu custo mensal. Então o nosso exemplo aqui 9 mil reais. Então 3 mil, 3 vezes ali. Mas vamos supor que você é um empreendedor aonde oscila muito, você tem ali meses que você vai ganhar muito, meses que você ganha pouco. Ou então você está no emprego aonde tem um turnover muito alto. Ou seja, você pode perder a sua renda a qualquer momento. Então se for muito alta a sua imprevisibilidade, de receber esse valor, você faz até 12 vezes o valor dessa reserva. Então no seu caso tem que ter 12 vezes os 3 mil reais. 36 mil. Porque você vai precisar disso. E a chance de você perder a sua receita é alta. Então a gente pega e faz uma mensuração de acordo com a receita disso. Mas é sempre o custo mensal. Na média, 6 vezes. Não sei fazer isso, não sei calcular 6 vezes. Então minhas despesas são 3 mil, eu tenho 6 meses de custo para ele manter. Então 18 mil reais no nosso caso. Então a primeira coisa é a gente montar isso. A reserva. Segundo passo é a aposentadoria. Então a gente olha, por exemplo, até no caso dos atletas, quanto que ele vai ganhar, até quanto ele consegue disputar campeonato, como que ele pode transformar ali a marca dele, como que ele pode... Os atletas são muito engajados, por isso tem muitas fontes de receita que podem tirar disso. mas vamos pegar a população como um todo. Você tem que entender com quanto tempo, quantos anos você quer se aposentar. Ah, eu quero aposentar com 60 anos. Então vamos fazer um cálculo aqui para entender isso. Você está com 35, você pode estar com 60. Então a gente tem 25 anos de construção. Para isso, a gente vai ter que investir tanto e a gente já faz uma reserva ali mensal, a gente vai aumentando isso durante os anos, a gente vai reajustando com a inflação do período que é para você não perder o seu poder de compra. Então a gente vai ter um investimento específico para a aposentadoria que aí um é o VGBL ou você pode fazer ter um título muito legal do governo que é a NTNB. NTNB. NTNB, que é um título que paga uma taxa de juros mais a inflação. Então hoje está pagando ali quase 6% ao ano mais o IPCA. Por quê? Você se protege de cagar do governo. cagar do governo. Do tipo, o governo começa a gastar muito, começa a gastar muito e isso vai gerar uma inflação muito alta. Ele acompanha a inflação. Ele acompanha a inflação, então você vai estar sempre protegido. Tipo, se os 10 mil hoje aqui vai valer 10 mil lá e daqui 10 anos vai continuar valendo 10 mil, tipo poder de compra. Isso, e além disso vai ganhar mais 6%. Legal. O que a gente chama? Isso é um investimento que a gente chama no mercado de juros real. Porque é os juros que eu realmente coloco no meu bolso. Porque eu vou descontar a inflação e os juros eu coloco no meu bolso. Então eu vou colocar 6% no meu bolso mais toda a inflação no período. Então se a inflação se descontrolar, eu estou tranquilo que eu vou ganhar toda a inflação nesse período. Então para o longo prazo, para a aposentadoria, acaba sendo um bom investimento. Interessante. E aí se você fizer, você pode fazer isso aumentando também o risco de crédito. Que é ao invés de eu pegar do governo, que o governo hoje como um todo em todos os países é o menor risco possível, porque o governo detém a máquina. Sim. Ele vai imprimir dinheiro. Sim. Então não vai deixar ele te pagar. A não ser que você diga uma situação caótica igual a Argentina ali que deu caloche na dívida. Então é um caso à parte. Mas o governo vai pagar. Mas para chegar nessa situação as empresas já quebraram. Muitas delas. então o governo tem o menor risco. Maravilha. Eu posso ir para empresas ou bancos. Então qual que é a linha de risco? Primeiro o governo, o menor risco, depois bancos, depois empresas. Empresas tem muito mais chance de quebrar que banco e banco tem mais chance de quebrar governo. Então essa é a linha. Então você pode para uma empresa, ao invés de emprestar dinheiro para o governo, eu posso emprestar para a JBS. E ao invés de ganhar 6%, eu ganho 7%. E aí tem um título chamado debênture, incentivada, que aí você pode ganhar 6%, 7% ao ano, mais inflação sem imposto, isenha de imposto. Então esse título é disponível também em muitos lugares. E aí as pessoas estão olhando muito a cripto, não sei o que, e tem um investimento ali de 7% mais inflação no período e isenha de imposto. Caramba. E as pessoas não sabem disso. Muito bom, nunca tinha ouvido falar desse daí. São debênture incentivadas, podem se chamar de três formas. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRA, do agronegócio, ou debênture incentivada. Esses três são isentos de imposto para a pessoa física. que no do governo que eu falei tem imposto. Esse daí o... É a tabela regressiva também igual ao CDB, 22,5% até 15%. Então assim, para o longo prazo é um baita de investimento. Que aí você não precisa correr tanto risco assim, você vai ter uma baita rentabilidade para o futuro. Se você pegar 7% mais inflação do período, você calcula uma inflação média, o Brasil rodou 0,45% mês há 10, 20 anos. Imagina, o seu dinheiro a cada mês desvaloriza 0,45%. Isso é histórico aqui no Brasil. Caramba. 0,45% é muita coisa. Dá 6% ao ano. 6% ao ano. Então, você tem que ganhar 6% ao ano só para manter o seu poder de compra. Só para não perder dinheiro. Só isso. E aí você tem um investimento que paga isso mais uns juros e isentos de imposto de renda é um baita de investimento para o seu futuro. E aí você que quer ter um perfil mais arrojado, ações. eu gosto de ações também para compor uma carteira para o longo prazo. E aí você tem que fazer um trabalho. Em 20 anos, 30 anos, que é a sua aposentadoria, quem você acha que vai estar forte? Porque não é curto prazo. A gente vê, por exemplo, a Magazine Luiza sofrendo para caramba. Será que daqui 20, 30 anos... ganha dinheiro e perdi, tem um sócio que aplicou também, está sofrendo ali. Ronaldão, um abraço, Ronaldão. Ali é foda, velho. Lembro que na pandemia eu comprei, eu ganhei um lucro assim que eu falei, meu Deus do céu, eu falei, imagina se tivesse colocado tanto aqui. Aí eu falei, ah, beleza. Aí comecei a ouvir falar muito Magazine Luiza, Magazine Luiza, falei, mano, vou enfiar mais grana. enfiei mais grana. De repente o bagulho começou, agora está um e pouco. Eu lembro que eu paguei na época, acho que eu paguei 11 reais na ação. Ela chegou a 23, 25 reais quase. E esse é um trabalho, isso era legal, o seu ponto, Johnny, porque se a gente fizesse esse trabalho de 20 anos, 30 anos, se a gente pegar um e pegar 20 anos atrás, quantas varejistas morreram? Oh, várias. Várias. Ricardo Leto. Depois eu comecei a pensar dessa maneira. Mas no curto prazo para você fazer um trade, aplico aqui, ganho tanto lá. Aí vai. Acaba mais que se divertindo do que aplicando de fato. Eu não gosto muito não. Mas vamos fazer um planejamento para você. Planejamento mesmo. Então vamos pensar em montar uma carteira para você. Daqui 20 anos vai ter Itaú? Provavelmente vai ter. Sim. Itaú é muito competitivo. Vai ter Bradesco? Aí eu já tenho minhas dúvidas em relação a Itaú pelo modelo de gestão de cada um. vai ter provavelmente, mas não vai ter com a força. Já está caindo há algum tempo já ali em relação ao Itaú. Os lucros já estão descolando muito. Então daqui 20 anos eu imagino mais Itaú na briga. Imagino o Banco do Brasil, um banco muito forte focado em agro e o governo também ali atuando. Então eu acho que 20, 30 anos para o Itaú o Banco do Brasil. É um exemplo disso. Então você vai fazer esse trabalho em tudo. As energias, saneamento, vai ter? Com certeza vai ter. Então ninguém vai cortar a energia e vai parar. Pronto, parou a energia e agora vai quebrar a empresa. Não, vai ter sempre ali de demanda. Com certeza. Então é um setor bom. Então são setores para você avaliar. Por exemplo, aviação. Aí eu já tenho minhas dúvidas. É um setor que oscila muito. Será que eu vou aplicar em Gol, Azul para o longo prazo? Talvez não. Então você vai montar uma carteira e aí você pode fazer um exercício como se estivesse montando uma carteira para o seu filho. Meu filho nasceu daqui 20 anos. Qual empresa vai estar forte daqui 20 anos? Eu tenho que fazer esse exercício. Sim. E aí ver quem são os administradores da empresa, quais são as falas deles, como que ele se posiciona, quanto tempo já está no mercado. E aí você vai compor uma carteira muito legal entre Vale, Petrobras, Banco do Brasil e Itaú. Então isso aqui são os exemplos de você montar uma carteira para o longo prazo. Então dá para compor sim uma carteira muito legal. Ações, NTNBs e VGBL. Isso vai ganhar muito bem para o futuro sem aumentar tanto o seu risco. Então acho que esses são os dois pontos. Então a gente fez reserva e fez longo prazo. Agora a gente vai para a construção do médio prazo. Que aí você tem as suas viagens, tem o carro que você quer comprar, tem o imóvel que você quer comprar e aí são os investimentos intermediários. Esses investimentos intermediários você pode aplicar ali em títulos de dois anos, três anos, mas a LCI é um bom investimento. A LCI você tem, você vai remunerar uma parte do CDI só que isento de imposto de renda. Então a LCI é um título muito parecido com o CDB, só que isento de imposto de renda que o banco emite. Então você vai lá e compra uma parte aqui. Você pode comprar alguns fundos imobiliários. Então vou começar a comprar aqui alguns fundos. lembrando que não é uma reserva de liquidez, um fundo imobiliário tem risco. Então você pode aplicar a senha que vai virar 98, 90, mas você vai comprando uma carteira ali bacana com os fundos imobiliários. Então você vai montando uma carteira ali também de acordo com o seu perfil, porque você tem às vezes mais receio de oscilar. Criptomoeda, criptomoeda pode fazer sentido para muitas carteiras, criptomoeda. Porque inclusive ontem eu estava entrevistando os gestores da Titanium Asset, que é a gestora hoje, a principal que faz gestão de criptomoedas, de criptoativos. Então olhando ali, tem um movimento acontecendo muito importante ali. A gente teve o Pix, vai ter agora o Drex, que vai ser essa, que já começou inclusive, que vai ser essa moeda digital e vai entrar. E aí você, como que você se expõe a isso? Como que você consegue se rentabilizar em relação a isso? você consegue compor carteiras de empresas que vão se beneficiar aqui no Brasil e no mundo. Então esse é um ponto. Então você pode entrar ali num Bitcoin, Bitcoin futuro, pegar ali 2%, não vejo o problema de você ter ali uma criptomoeda que, por exemplo, é muito utilizada na Argentina. O bicho pegou, o dinheiro deles não vale mais nada, quase, o peso argentino. Você tem duas opções, dólar, que o governo está limitando, ou você comprar cripto que acompanha o dólar. Muitos estão fazendo isso, comprando cripto que acompanha o dólar. Então você pode se beneficiar num cenário desse. E ainda mais, com as questões que estão acontecendo, tensões geopolíticas que a gente vê, Irã poderia entrar na guerra. Então são fatores ali que você tem que estar protegido. E a criptomoeda ajuda, o modelo dele ajuda. Principalmente quando a gente fala do Bitcoin. Então pode fazer sentido para a sua carteira? Pode, só que pode usular muito. Então tem um risco muito alto. Faz sentido para você? Depende do seu perfil. E aí, para a gente finalizar essa parte de carteira, investimento exterior. Tem que ter. Hoje o Brasil, a renda variável no Brasil corresponde, Brasil não, América Latina, 2% do mundo. Então, se você aplicar só no Brasil, você está aplicando no máximo 2% do mundo. É muito pouco. E tudo que a gente compra é feito lá fora. você está exposto lá fora. Sim. O iPhone, como que ele é composto, como que ele é vendido, é tudo lá fora. As peças, como são montadas. Então, você depende. Você está exposto à moeda lá fora. Se você ficar só em Brasil, você acaba se complicando. E hoje é muito fácil investir no exterior. Você pega Nomad, Avenue, o próprio C6 Bank, deixa eu ver aqui mais, Banco Inter, que são fortes com contas globais, você aplica lá fora. É lá no... Eu invisto pelo Nubank, né? Lá também aparece, mas já me falaram que aquilo ali não é a ação mesmo, né? Não, você segue o que está acontecendo lá, que a gente chama de... de ETF, de ETF, que acompanha ali um ativo. Ele só é referência, para a gente falar. Então... Ele tem como referência ali. O que acontece ali, ele rebate aqui. Mas aí vale mais a pena eu ir para uma dessas outras corretoras aí, que aí eu consigo comprar a ação mesmo de lá. O que você faz? Você entra numa dessas, por exemplo, hoje a que tem mais opções de ativos para investir é a Avenue. Então assim, o melhor para você viajar hoje, eu acho que é a Nomad, e o melhor para investir é a Avenue, porque a Nomad vai ter ali 10% a 20% dos investimentos da Avenue. Então a Avenue tem mais opções. Então você faz, você cria essa conta que ela se chama uma conta global. Ela é uma conta nos Estados Unidos e a conta americana é a mais aceita no mundo. Então, por exemplo, você tem uma conta americana, você vai para a Europa, você não paga IOF. Agora se você passa um cartão de crédito brasileiro, vai cobrar IOF de 5% nos Estados Unidos, vai cobrar 5% lá na Europa. Legal. Então você transforma na conta global. Eu consigo usá-la para uma viagem. Uma viagem. Então a melhor para isso, para você viajar, a gente pode falar disso a Nomad, mas a gente vai falar sobre isso. Mas de investimentos, você vai lá e abre uma conta em uma Avenue. E o que acontece? Lá vão ter os ativos dolarizados. Essa é a diferença. Por quê? Eu quero estar exposto a duas coisas. Eu quero estar exposto ao ativo e ao dólar, à moeda. Porque se o dólar começar a subir, eu quero ganhar em cima disso. Mas eu não quero ter só dólar, porque se tem só dólar, não tem nada agregado ali. Então o que eu faço? Eu posso comprar ações da Disney. Então comprando ações da Disney, eu vou ganhar na valorização da Disney, nos dividendos da Disney e também se o dólar subir, eu também ganho o dólar. Se o dólar cair, aí eu perco. Mas eu quero estar exposto a isso, porque eu quero minha carteira diversificada. Então você fazendo essa aplicação, você está dolarizando a sua carteira. Legal. Então vamos supor, hoje está barato de novo o dólar. Está 4,85. Eu vi ontem bateu 4,85. Você já tem uma boa entrada para você comprar, principalmente olhando para o futuro. A gente vê que talvez esse ano fique ali 4,90. Tem banco que fala 4,60. A gente pega o Goldman Sachs falando 4,60. Mas deve ficar ali abaixo de 5 reais. Ou seja, tem um bom ponto de entrada esse ano para você começar a pensar nesse movimento. Você pode comprar ações da Apple, Microsoft, como eu falei, Disney. Pode comprar ações de empresas que realmente são muito fortes. Coisa que você falou dificilmente vai quebrar. Dificilmente vai quebrar. Então daqui 20 anos quer que seu filho seja acionista da Apple ou da Magazine Luiza? Na Apple, né? Com certeza ela vai inovar, por mais que isso aqui deixe de existir um celular, eles vão ter outra coisa que vai substituir isso. Eles vão seguir a tendência. E é isso aí que eu falo. Você vai para uma ilha e tem um exercício assim. Você vai para uma ilha deserta. E aí você tem ali os seus investimentos. para fazer hoje você vai ver daqui só 30 anos. Você vai colocar em dólar ou em real? Dólar, né? Daqui 30 anos. Dólar. Dólar. Então por que você não investe em dólar? Verdade. Então você tem, você pode ganhar dólar mais uma taxa. E hoje a taxa está alta também nos Estados Unidos. Até para você comprar renda fixa, que são títulos ali que pagam uma taxa mais fixa, o Tesouro Americano, que é o título que o governo emite, pagando 5% ao ano para os Estados Unidos. É muita coisa. Isso aí há muito tempo não chegava a uma taxa dessa. Até poucos anos atrás era zero essa taxa. E lá tem FGC também? Lá tem. Tem? Tem. Alguns ativos tem. É um outro nome, que eu não vou me recordar agora. Mas tem. Tem, inclusive, você clica pela EVE e eles mostram ali. Aparece lá. Aparece ali. Qual que é a garantia, tudo. Ações não tem, né? No Brasil é nenhum lugar. FGC é mais o... Tanto é que o FGC não é do governo. O FGC é dos bancos. Então, cada vez que você aplica, por exemplo, num CDB, uma partezinha desse CDB vai para o fundo. Hoje, basicamente, o fundo ganhador de crédito, se quebrar Itaú, o Brasileiro Santander, ele não se mantém. Se quebrar só um desses bancos grandões, porque eles que mantêm mesmo o FGC, esses bancões. Mas quebrando os pequenos, aí como já quebrou alguns, mantém tranquilo. Então, vou aplicar lá no Banco Master. Banco Master quebrou, você consegue ter tranquilo. Mas quebrou Itaú, ferrou. Se quebrou Itaú, quebrou o Brasil junto. É, verdade. É um caos, né? Hoje, o Itaú, não vou lembrar agora qual é o número certo, mas algo como 15% a 25% da dívida do Brasil é o Itaú. que tenha esses títulos. Caramba. É absurdo assim, Banco do Brasil e tal, que antes bancões são importantes em termos de segurança. E aí a gente estava falando da Nomad, né? O cara quer viajar, isso é legal. O cara quer ir para a Disney, para a Orlando. Se ele for hoje com cartão de crédito, ele vai pagar muito alto. Ele vai pagar, primeiro, ele vai, ele tem duas opções. Ou ele vai lá, faz um câmbio. E aí a maioria faz o câmbio aonde? No aeroporto. Aí você está ali tomando um spread absurdo, ou seja, o spread é a diferença que o banco, ele pega, ele capta e ele empresta. Então essa taxa que ele ganha muito, ele vai ter uma taxa muito alta. Então o câmbio vai estar a R$5, ele vai te cobrar a R$5,40. Você já toma ali. E aí você já vai ter seu dinheiro desvalorizado. Então você vai lá, carrega isso lá para o exterior. Juntamente você vai com o seu cartão de crédito. Então está lá. A grande maioria, acho que 95% hoje vai assim para fora. Chega lá, vai usando o dinheiro, aí não tem troca, não sei o que, aí ali vai se perdendo um pouco do dinheiro já. Ou então ficar passando o cartão de crédito. E aí o cartão de crédito vai cobrar R$5,38 de UF. Vai cair 1%, 1 ponto percentual a cada ano. Então ano que vem é para R$4,38, R$3,38 até zerar. Então tem isso aqui já contratado também pelo governo. Mas hoje, viajando esse ano, R$5,38. Então a cada compra que você faz, por exemplo, R$100, R$5,38 é para o governo. Como que você se livra disso? Com uma conta global. Que no caso, eu estou falando que é a Nomad. Então você vai, abre uma conta numa Nomad que é muito fácil. E aí você já faz a conversão da moeda. Então pô, estou vendo aqui o dólar está R$5, e você está R$4,95 para fazer a conversão agora. Ou seja, eu já saio muito na frente do cara que vai fazer a compra numa casa de câmbio. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, aí você vai começar a passar as compras lá nos Estados Unidos. Você abriu uma conta global não vai ter mais nada de UF. Não vai ter nenhum imposto. Então esse 5% acaba, sai do radar. Ele só vai ter 1,1% de UF. Inclusive, o cara que está comprando no câmbio vai ter que é na transação. Sim. Então o câmbio, quando você faz a transação de câmbio, você tem 1,1% de UF. Na compra, R$5,38, que você limita se você tiver uma conta global. E é muito fácil utilizar. Você vai lá com o seu cartão, você pode classar no seu celular e faça lá as compras. Então vai lá, passa uma compra, passa outra, sem UF. É muito fácil, é muito rápido. São detalhes, né, cara? São detalhes que a gente peca e o dinheiro vai embora. E a conta é gratuita ainda. A conta é gratuita. É gratuita ainda. A conta é gratuita, você faz ali, você acompanha aquilo, sai do Estados Unidos para a Europa, mesma coisa. E aí o outro fator é quando você pega um cartão de crédito, a grande maioria, a conversão é final do mês. se subir a grana... Pode subir ou pode cair, mas o pior, você não tem controle. É, já aconteceu isso comigo, já deu viajar, passar lá no creditão, aí o dinheiro vai... É isso. Ela fala, nossa, mano... E vai. E aí você vai numa nômade, você tem um controle ali. Então assim, olha só, detalhes no... Que a gente falou logo no começo dos empréstimos, de uma taxa para outra, detalhe numa viagem, detalhe nos investimentos. Você vê que tudo que você faz e não é aquele papo de, ah, vou economizar, até no papel higiênico, não existe economizar no cafezinho, não é isso. Você viu que algumas jogadas que a gente fez aqui é muito mais inteligente? Sem dúvidas. De pegar uma taxa de juros e passar para outro lugar, de um planejamento para aposentadoria ali. Então acho que, e até trazendo essa mensagem, e até agradeço você de deixar, de trazer isso para eu poder falar dessa mensagem aqui para as pessoas que te acompanham, é sair um pouco do que as pessoas estão falando, que os influenciadores falam como um todo e começar a fazer as pessoas pensarem. o influenciador ele quer dar a diquinha, ele quer dar o atalho, quer falar, aplica nisso, faz isso, não, não aplica, pensa com a sua cabeça, eu vou te dar as cartas na mesa. É, é isso, as cartas na mesa, eu vou te dar as cartas, para o curto prazo é isso, para o longo prazo é isso, para o médio prazo é isso, aonde você vai aplicar, pesquisa, onde você se vê ali, pesquisa, onde você se vê, o que é o seu perfil. Igual, quero copiar a sua carteira, não, não copia a minha carteira, porque nem minha mãe copia a minha carteira, porque ela tem outro perfil de risco, então não faz sentido. É igual um médico, vou tomar um remédio, porque assim, eu vejo, até a questão do médico, eu vejo muita gente que vem do marketing digital, que quando fala de finanças, fala uma besteira, que é, ah, você aplica também nisso que você está recomendando? Não faz sentido, porque é perfil, então eles trazem essa questão do skin in the game, para um investimento, que não faz nenhum sentido, porque se eu colocar uma aplicação que eu acredito, por exemplo, bitcoin, acho que faz sentido, se eu colocar isso para a minha mãe, ela vai pirar, só que eu acho que é um bom investimento, dependendo ali para o futuro, só que cabe para a carteira para um ou para outro, ações, mesma coisa, tem gente que vai pirar, tem gente que não vai pirar, e eu vivenciei isso, porque eu atendi muitos clientes com vários perfis diferentes, o cliente está mais preocupado em deixar a carteira dele bonitinha, ganhando 1% ao mês, do que dar uma porrada no mês de 3%, outra cair para 0,5%, ele não quer isso para a carteira dele, então, quando eu faço isso, eu estou dando o remédio certo para cada paciente, você fala isso para o médico também, você está recomendando esse remédio aqui, você toma esse remédio, não tem essa dor, por que eu vou tomar esse remédio, entendeu? Vou te dar um exemplo do remédio aí, que nem eu sou alérgico a dipirona, se eu tomar já era, é isso, então, é uma coisa que, na educação física, no esporte, fala muito da individualidade, biológica, mas também tem a individualidade do psicológico, do investimento, porque, acho que envolve muito o psicológico, que nem você falou, tem pessoa que, vai ver lá caindo, vai ver 0,5% no mês, foda-se, já o cara vai ver, vai falar, meu Deus do céu, vou tirar tudo, vou tirar tudo, e acontece demais, o cara, vou tirar tudo, não dá, não dá, aí perde, essa é a essência, o pé da vida, até porque eu estou trazendo essa mensagem, e falando mais com esse investidor final, é pense com a sua cabeça, pare de ficar copiando carteira, para de querer ficar pegando a diquinha do influenciador, porque não vai dar certo, cada um tem o seu perfil, cada uma tem a sua particularidade, e o que eu vou te dar aqui, muito insumo, insumo para você pensar, já dei várias cartas aqui, para você pensar, e montar a sua carteira, e aí, pode tirar dúvida, uma ou outra, tem ali o meu canal, o meu Instagram, eu abro caixinha, então vai lá, faz algumas perguntas, para modelar a sua carteira, mas para de pegar a diquinha, de querer copiar a carteira, que você vai se afundar, porque a hora que, o influenciador trocar um ativo ou outro, ele não vai nem te avisar, você vai estar lá, achando que está lindo ainda, acompanhando, eu falo, dos atletas, ninguém tem uma carteira igual a outra, ninguém, receita de bolo, eu não peguei a carteira do Cariani, pronto, igualzinha vai ser a do Julio, igualzinho vai ser do Zancanelli, não, é diferente um outro, porque cada um tem suas particularidades, cada um tem um perfil de liquidez diferente, um perfil de risco diferente, um perfil de família diferente, não dá para eu pegar e falar tudo, mesmo bolo, copia aqui, como muita gente acha que é, não é, então para de copiar a carteira, o negócio é estudar, lembrou muito bem a Blaze, esquece isso, esquece isso, está doido, isso é furado, tudo aposta, os pirâmides, os negócios, eu falo, não existe dinheiro fácil, você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, se você não estiver arregaçando a manga, deve ter alguma coisa de errado, pense nisso, é uma coisa que eu sempre penso, está vindo fácil, coloca um pé atrás aí, que senão pode dar ruim, e sempre, sempre dá ruim, sempre dá ruim, esse negócio de aposta, de ficar rico do dia para a noite, não existe, não existe, não existe, não existe, é, a Blaze, esses joguinhos de cassino, que tira dinheiro da população, uma vez eu vi uma estatística, muito, muito engraçada, não sei se é verdade, um videozinho, corte rápido assim, de YouTube, falando que era mais fácil, cair uma peça de um avião na sua cabeça, do que você ganha na Mega Sena, é pela estatística, estatística, deve ser mesmo, falei caramba meu, porque o, e assim, o que pega Johnny, é muito influenciador, divulgando essas apostas, divulgando esses joguinhos, a fórmula, os sete passos para ficar milionário, tem muito, né cara, e aí eu acho que é um passo legal, você, você quer entrar na internet, você quer crescer o conteúdo, cuide muito da sua credibilidade, sim, demais, demais, é, e aí eu vou usar aqui, vou falar aqui, uma estratégia do Cariani, que muita gente conhece, e você não vê, ele falando de apostas, você não vê ele, divulgando joguinho, não mesmo, pode ver, por quê? Porque ele está olhando para o longo prazo, e qual que é, e olha a sacada dele, que ele faz assim, você também não vê tanto, ele divulgando marca gigante, sim, por quê? Porque ele divulgar uma marca gigante, às vezes pode fazer sentido, então dependendo ali, ele pode fazer uma ou outra, mas ele vai divulgar, e tchau, é isso, marca gigante, divulguei uma vez e acabou, o que que ele faz? Qual que é uma marca aqui, média, boa, com potencial de crescimento? Para eu entrar, alavancar e virar sócio? Max Titânio, Armin, são empresas que ele entrou ali para divulgar, e hoje é sócio dessas empresas, porque então você, às vezes está mirando, nossa, a empresa do século, a maior empresa, nossa, sei lá, vamos pegar aqui uma empresa gigante, o Itaú me chamou para fazer aqui uma campanha, beleza, mas qual é a chance de o Itaú falar, vem ser meu sócio aqui, vou te dar 10% no Itaú, esquece, e o quanto que você vai conseguir impactar essa marca? É muito difícil, já tem uma capitalidade muito grande, sem dúvidas. Agora vem, por exemplo, vamos pegar o Nubank já cresceu bastante, nós vamos pegar o Nubank há 3, 4 anos atrás, e você, você é embaixado igual a Anitta, Anitta virou conselheira, sócia e tal, olha só, olha só a oportunidade que você tinha em um banco, então, é olhar, esse médio aqui eu vou conseguir entrar, ajudar a crescer, que é o que o Cariani faz, triplica ali a marca, e ele vira sócio da empresa. Sem dúvidas, mentalidade muito boa. Então, a cabeça dele é uma cabeça que eu gosto muito, muito mais do, do atleta ali, da alta performance que ele traz muito e inspira, a cabeça de empreendedor dele eu aprendo demais. Imagina, ele é a milhão, né meu? Ele é a milhão, parceiraço. Acompanha-se um tempo assim, eu falo, cara, esse cara é muito foda, mano. Parceiraço, a cabeça dele é muito pra frente, o legal é que andando ali sempre no CT, eu sempre estou conversando com as pessoas, e todo mundo fala, nossa, o Cariani mudou minha vida, me puxou junto, me tirou de tal lugar, me viu em um lugar lá, me tirou e trouxe aqui, a minha visibilidade cresceu muito, hoje eu ganhei um bem mais. Sim, é muito legal, porque ele puxa todo mundo junto. Transforma vidas de verdade, né? Transforma, porque ele cresce junto com as pessoas. Sem dúvidas. Eu tenho muito essa mentalidade na escola também, por exemplo, hoje são 36 pessoas na minha escola, 9 são sócios. Legal. Então eu puxo a galera junto, porque eu quero ficar rico, milionário e puxar o time junto. Com certeza, com certeza. E aí a escola está crescendo bastante, pô, a gente, eu comecei a escola com 20 mil reais, a escola, hoje a escola vale mais de 50 milhões. Legal. Desse jeito, por 4 anos, 5 anos. Ô Johnny, tem uma pergunta aqui pra ele. Ah. Eu queria a sua opinião sobre uma fala do Thiago Nigo. A fala dele, quando ele fala que uma pessoa que ganha 1.720 reais por mês pode ficar milionária até 6 meses, investindo 270 no curso dele e gastando 300 reais no mercado. 1.720 reais no mercado. Uma pessoa que ganha 1.720 reais por mês pode ficar milionária em até 6 meses investindo 270 reais no curso dele e se gastar 300 reais no mercado. Eles têm vários vídeos deles, que eu posso colocar pra vocês, mas eu... Não, mas o seguinte, depende muito do perfil da pessoa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é difícil, não é fácil não, porque tem que ter essa disciplina pra juntar, tem que ter essa disciplina pra aplicar e ele só vai conseguir ficar rico com aporte. Então, o que ele deve ensinar no curso dele deve ser como você ganhar mais dinheiro fazendo algum bico, fazendo um segundo trabalho, porque só com investimento... Só com esse dinheiro não vai, né? Em 6 meses não tem como. Isso eu posso te garantir. Não tem como. Posso te colocar no Bitcoin, o Bitcoin estourar, você vai cair um risco absurdo. não faz nenhum sentido. Agora, se você aumentar o seu aporte, se ele te ensinar, eu sei que tem pessoas que vendem curso que, ah, como aumentar a sua... Eu sei que o Primo pode falar bastante isso, o Duda, né? Ah, como que você aumenta a sua renda fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo Uber, sei lá. Você sai de uma renda de 2 mil pra 4 mil. Aí sim, que eu acho que tem que estar junto, porque só investimento não vai deixar ninguém rico. Investimentos com aporte, sim. Investindo 300 conto, nem se for por dia, né? Não, Ibo. Se eu pegar o meu Instagram lá, você vai ver os cálculos ali que eu faço pra você chegar em 1 milhão, ali em 5, 10, 20, 30 anos, quanto tem que colocar de dinheiro, só falando de juros. É, aqueles vídeos que eu acho incríveis, velho, ele catuzija assim. Eu tangibilizo. Você vai escrevendo assim, aí você vai aumentando cada ano, você aumenta o aporte, né? Aumento, inflação. Eu faço começando com 50 reais, faço começando com um valor maior. É legal que dá uma visão pra pessoa, a pessoa fala, pô, dá. Desse jeito dá, né? É isso. E eu vejo muito a falta de educação financeira, porque eu tenho muito hate nesses vídeos, muito. É? Muito. E aí... Mentira! O hate é, por exemplo, como assim? Se eu colocar 50 reais por mês, não vai ter, sei lá, 1 milhão daqui, 20, 30 anos? Vai ter? Daí ele faz a conta matemática, pega 50, pega o número de meses e tal, não tem como. Aí eu falo, putz, que legal isso. O cara não sabe que ele pode investir ao tom, na verdade, ele 20 mil e ter 1 milhão de reais. Isso aqui é só juros trabalhando pra ele. Então, eu dou um exemplo aqui, mas a grande maioria é isso. Em 30 anos, seu dinheiro vai trabalhar muito por você. E aí você vai investir uma partezinha só, o restante vai ser 80% do seu dinheiro e juros e 20% do que você investiu. Vai ser matemática básica, que é, se o cara juntar no cofrinho, vai ter esses 20% só. Sim. E as pessoas não sabem o poder dos juros compostos. E o pior é, um, não sabe pra investir e o pior é, não sabe pra tomar dívida. Sim. Não sabe. E aí só vê ali o cartão de crédito virando 400% e por aí vai. Cheque especial em 30%. E os dividendos, como é que funciona isso aí dos dividendos? Tipo, que nem uma ação que nem aquela Itaúsa, Itaúsa paga bem dividendos. Boa, boa pergunta. Tem o, as empresas, elas pagam dividendos ou juros sobre o capital próprio. Então, essa é a medida. O que ela faz? A empresa gera um lucro. Que é, pega ali tudo que gastou, tem um lucro líquido. Desse lucro líquido, ele distribui uma porcentagem para os acionistas. Quando ele distribui o lucro do trimestre, então pegou ali, teve o lucro agora, vai distribuir. Então, anuncia ali pagamento de dividendos. se chama dividendos porque é o lucro do exercício que a gente fala do trimestre ali. Quando ele pega, por exemplo, um lucro acumulado do ano passado, vamos supor, a Petrobras lucrou 100 milhões de reais. Beleza. Distribuiu 25 milhões de dividendos. Se ele ter 5 milhões, fica como o quê? Lucro retido. No ano que vem, se ele quiser pegar esse valor e distribuir para você, isso vai se chamar juros sobre capital próprio. porque esse lucro retido ficou na empresa, virou juros e aí ele te paga esse juros sobre capital próprio que no caso tem imposto para o consumidor, para o investidor. Então, essa é a diferença. Dividendos do ano, juros sobre capital próprio de outro ano. Então, ele vai te pagar uma porcentagem. Essa porcentagem é descontada do valor da ação. Então, vamos pegar aqui para ficar fácil. Uma ação que vale 100 reais está pagando dividendos de 1% 1 real. Então, tem uma data chamada data X, que é a data para você comprar para ter direito a esse exercício, a esse dividendo. Então, você vai receber esse 1 real na sua conta e a sua ação no dia tal vai cair de 100 para 99. Então, não estou ganhando 1 real a mais, está descontando. Mas, no longo prazo, a ação da Petrobras tende a subir de novo para 100 e você embolsou 1 real de lucro. Entendi. Então, o dividendo ele pega uma partezinha e você vai acumulando. E tem um tipo de fundo no mercado para quem quer aplicar via fundos que se chama Total Return. Retorno total. Então, tem uma estratégia que os bancos têm ali que eles divulgam esses fundos que é eles aplicam em ações e os dividendos eles reaplicam. Então, se chama Total Return porque ele pega o total do retorno. Ele pega a valorização da ação mais os dividendos. Então, ele separa tudo e aplica ali no fundo. Total Return se chama. Eu assisti aquele podcast que você fez com a Luísa Barsi. Acho que o Barsi também estava. Nesse não. Ele estava só a Luísa mesmo. Aí, eu lembro que falou disso daí, de pegar o dividendo e reinvestir ele. Isso, isso é a melhor coisa. É isso daí que é o Total Return? Isso é um fundo, é via fundo, mas você pode fazer por conta própria que é isso. Petrobras pagou 1 real de dividendos. Eu pego esse 1 real e jogo de novo e compro mais ação da Petrobras. Isso. Então, é uma ótima forma para o longo prazo. O que eu falei, pega as empresas grandonas e vai aplicar os dividendos. Então, eu falei, para o futuro, esse VGBL, um título NTNB, pagando inflação mais juros e ações se aplicando dividendos. Para mim, a melhor forma para o longo prazo são esses três. Legal. Melhor forma. Fábio, como você saiu da CLT, cara? Você ficou bastante tempo no banco. Eu vi muita oportunidade no mercado ali porque eu vi uma deficiência de formar bons profissionais no mercado. Então, tinha uma oportunidade muito forte ali, muito forte disso acontecer. Se eu viesse ali e fizesse algo diferente, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu acreditava muito nesse projeto. Muito, muito mesmo. E aí, eu comecei fazendo os vídeos na internet e aí, os vídeos começaram a crescer. então, eu fazia os vídeos e distribuía para os especialistas, para os assessores. O que era esse vídeo? Eu fazia um morning call, então, eu chegava mais cedo e eu fazia ali um resumo do mercado para os especialistas de investimentos. Então, a gente sentava ali com os especialistas ali no Itaú, que foi o último banco e eu passava para eles o resumo do cenário. Só que esse resumo já era nove horas da manhã. Porque eu chegava oito e meia no banco, aí eu preparava tudo, nove horas eu fazia com ele, só que nove horas o bicho está pegando já. E aí que eu falei, caramba, preciso fazer isso mais cedo. E aí que eu comecei a acordar quatro e meia da manhã para poder fazer esse resumo. E esse resumo acabou indo para todos os bancos. Você fazia o resumo do dia anterior. Isso, o dia anterior e falando um pouco do que eu acho que vai acontecer no próximo dia. Que abre de dez horas o mercado. Isso, dez horas abre o mercado. Inclusive, eu até voltei a fazer agora. Isso é uma café com o Fábio Lousada. Quem quiser todos os dias dez minutinhos ali, está no meu Spotify, no meu YouTube. Dez minutinhos de resumo. Então, eu fazia isso, quatro e meia da manhã acordava para montar tudo, eu gravava no YouTube, colocava no Spotify, criava PDF, eu entregava isso e isso ia para os vários bancos. E aí isso começou a crescer. E aí, paralelo, eu envio as certificações. E eu tinha ali uma autoridade em certificação porque eu era o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil. Caraca! Então, eu tinha uma autoridade para fazer aquilo. Eu estava com, quer ver, 2007, eu estava com 29 anos. 29 anos. E o mais qualificado. Que é a certificação, com mais certificações. Então, eu tinha mais certificações, falei, vou treinar para tirar a certificação também. E aí, eu fiz cursos, comecei com cursos gratuitos e certificação junto. Então, juntando os dois ali, eu consegui criar um público para em março de 2019 tomar a decisão de sair do banco. E aí, eu comecei com os cursos em geral. E aí, no início, quando eu comecei, eram para ser quatro sócios. Então, como é a história? Eu tinha dois sócios ali que trabalhavam comigo no Itaú, que eram especialistas de investimentos. e tinha o meu pai que estava aposentado, que ele tinha assinado aquele plano de demissão voluntária do Bradesco, estava um ano fora do mercado. Falei, vou juntar os quatro. Por quê? Qual que é a ideia? Nós três buscarmos ali focado na operação, focado em trazer cliente, focado em cuidar da escola e o meu pai cuidaria dessa parte financeira. Então, era isso a proposta. todo mundo aposenta o pai e eu desaposentei o pai. Então, eu desaposentei e falei, vem comigo, vamos embora, eu quero cuidar dessa parte para eu ficar focado aqui em trazer negócio, trazer recurso. E aí, vai cuidar da parte burocrática, de nota fiscal, etc. Então, era um porto ali para me ajudar muito nessa parte. Beleza, começamos a escola os quatro. Era a escola e o escritório da gente autônomo, ali vinculado a XP. E aí, quando começou, os dois assessores que estavam comigo, estavam muito focados em trazer cliente. Porque pegar a carteira do Itaú e trazer ela para a XP. Era isso que eles faziam. E eu tinha uma carteira também. Só que, eu precisava cuidar da escola, educação, eu precisava continuar gerando conteúdo. Só que estavam os dois muito quentes. Que é, se você deixar sem falar com os clientes, vai esfriar. E eu falar, você está no Itaú, eu vim para a XP, vem aqui comigo, Johnny. Isso esfria com o passar do tempo. E do outro lado, se eu parar de gerar conteúdo, esfria também. A gente saia muito bem disso. Então, eram os dois. E aí, ficou indo para o lado, outro para o outro, indo para o lado, para o outro, até que eles foram para o escritório de agente autônomo. Então, eles saíram. E aí, ficou só o meu pai no início. Então, assim, a gente ali investiu 20 mil reais, como eu falei, para ajudar a criar a plataforma. E era isso. Zero de grana. Era isso. E na época você nas redes sociais estava começando. Estava começando. Estava ali com 5, 6 mil seguidores. Estava iniciando mesmo. Mas eu tinha, os que estavam comigo eram bem fiéis, porque eu estava todo dia gerando conteúdo. É que não adianta ter número e não ter a galera que segue mesmo, que consome. Então, estava muito engajado. Era bastante gente acompanhando, mesmo com poucos seguidores ali em comparação com o que é hoje. Você fez um pé de meia para pedir as contas lá. Não fiz. Não fez. Não fiz. Foi com cara e coragem. Foi na raça. Foi na raça. Por quê? Porque para tirar todas as certificações, eu investi muito em mim. Imagina. Então, era a certificação em dólar. Eu cheguei a fazer o CFE, CFE, a maior certificação internacional do mundo para finanças. E a sua prova é 1.500 dólares. Então, assim, é muito caro para você. E aí, eu colocava muito isso. Muito, muito. Então, foi assim que a gente começou. meu pai não colocou dinheiro não. Era os dois ali. E era com o que dava. Era só reinvestindo. E aí, no começo, a gente fez alguns cursos preenciais e trouxe para cá. Então, assim, foi esse dinheiro. Foi os 20 mil praticamente que a gente fez tudo. E você não teve uma galera que falou, você é louco, saí do banco, você tem uma carreira lá? Nossa, um monte. Um monte. E aí, olha que legal. Isso foi em março de 2019. Lá em julho de 2019, a gente ainda faturava bem pouco porque assim, a gente faz o preencial. E o preencial era tipo margem muito pequena. Então, você fazia ali um... Você trazia 20 pessoas, aí você ganhava ali 15 mil, mas você tirava 3 mil reais de lucro no final. Tipo, era para ficar o mês todo dando aula. E aí, a gente começou... A gente já estava olhando para o digital e começou a ampliar o digital. Então, começou a crescer um pouco mais essa demanda. E aí, a gente faz uma segunda loucura, que aí eu trago a Fran, que é minha esposa. Ela estava no private do Bradesco. Então, ela estava lá muito bem, no private. E aí, eu falo, vem comigo, vamos embora. Aí, todo mundo fala, mais louco ainda, porque é a única receita fixa, fixa nossa. A gente abandonou. Tanto aí, quando ela foi pedir demissão ali no Bradesco, a diretora dela falou, você vai colocar todos os ovos na mesma cesta? Só que, o que acontece? Ela via, eu trabalhando dia e noite, eu chegava ali, cinco horas, quatro e meia, para fazer o Acorda Mercado, que era esse Morning Call. Eu fazia tudo, as aulas, eu dava a noite, eu ficava a noite toda dando aula. Eu dormia no escritório à tarde. Então, duas às quatro, eu estava deitado no chão no escritório dormindo. Então, ela via isso acontecer, esse movimento. Ela falou, claro que eu acredito. Então, ela sabia que ia dar certo. Então, assim, e ela foi na hora. Tipo, eu falei, eu preciso que você venha para cá, não sei o que, porque a gente vai precisar crescer e eu confio em você. Ela falou, vambora. Legal. Rapidinho assim. Parcerona, hein? Parcerona. Então, rapidinho, não precisou, ah, vou pensar, ou então a diretora colocou uma pulga atrás da orelha. Pelo contrário, colocou mais força nela ainda. E isso aí deixa mais claro aquilo que a gente falou. Não existe dinheiro fácil, não existe nada fácil. É trabalho, cara. É trabalho. Trabalho e o estudo, se dedicar, porque não adianta, né, Fábio? Não adianta. A galera acha que tem um milagre, acha que, ah, não, ele fez um videozinho, bombou e está rico. Não é. Aí ela veio comigo e a gente conseguiu escalar a escola. Eu costumo falar também de faturamento. Então, a gente começou no início lá, o primeiro ano, a gente conseguiu crescer no final, muito com o Érico Rocha. Você já acompanhou o Érico Rocha? Sim, sim, sim. O Érico Rocha foi muito importante para a gente, porque foi onde a gente descobriu o Fórmula de Lançamento. Sim. E a gente acreditava muito no poder do 6 em 7. Vocês chegaram a fazer o curso? Foi o seguinte, a gente, eu comprei no banco mesmo, eu comprei o Fórmula. Aham. E aí eu aprendi a fazer o lançamento. Então, ajudou mesmo a gente a bater o 6 em 7. No terceiro lançamento a gente bateu o 6 em 7. Que legal, mano. Mas ajudou muito a estruturar e depois a gente entrou até no Insider. E aí, a gente investiu um dinheiro que a gente quase não tinha. Por quê? Olha só o quanto que o poder do Network, coisa que a gente não se arrepende até hoje. Tem o evento anual do Fórmula, teve o evento anual. E aí lá, eles fazem 3 dias de conteúdo e no final, ali eles oferecem o Insider. Acho que no final do segundo dia, eles oferecem o Insider, que é o Mastermind deles ali. Hoje mudou, hoje tem o Plata, tem outras coisas ali também. O Insider ali tem algumas ramificações, mas ali tem o Insider. E aí, a gente pirou naquele negócio. A gente pirou, é isso que a gente precisa, precisa ter pessoas que lançam e fazem 1 milhão, 2 milhões e tal. E a gente olhou lá, mas a gente fatura isso e tal. Aí o Insider estava 100 mil reais. Caramba. Estava 100 mil reais. Na verdade estava 50 mil e aí cada sócio que entrava pagava metade. E aí a gente falou, vamos fazer nós três. Vamos embora. E aí, por aquele ambiente, que a gente acreditou naquele ambiente, que se a gente pegar, se a gente visse para a internet, sei lá, vou investir 100 mil nisso, qual o sentido? Mas aquele ambiente, fez a gente na hora. O que a gente tem aqui, vamos embora. E logo no primeiro ano, a gente foi lá e fez isso. Então a gente gastou 100 mil reais ou investiu 100 mil reais já de cara no Mastermind do Érico. E a gente aprendeu muito, cresceu muito. Porque no outro ano a gente já passou para 2 milhões de faturamento, aí no outro a gente já passou para 4 milhões, aí no outro foi para 10 milhões. Muito investindo em Mastermind. Agora a gente está investindo na G4. Acho que é bacana ali o modelo que eles têm olhando para a empresa como um todo. A gente já não olha tanto para o lançamento. A gente mudou o nosso modelo. Hoje é venda todo dia ao invés de lançamento. A gente fez Mastermind da Starts, que também era algo como 100 mil reais. A gente investiu muito em conhecimento. Até hoje. O conhecimento é o melhor, cara. Até hoje. Até hoje é muito Mastermind. Os programas da G4 não são baratos. Mesmo assim, a gente investe. Cada imersão ali é uns 35 mil. A gente investe, põe um time para treinar junto. Hoje a gente investe muito em treinamento. A gente sabe o poder de você aprender algo e colocar na sua empresa. E as pessoas têm receio, muito receio de fazer um Mastermind. Um Mastermind que eu fiz, que é o polêmico, mas foi o que eu trouxe, acho que o maior guarda do network foi do Ryan Santos. É? Ryan Santos polêmico e tudo. Ele é, velho. Me aproximei do Tio Uri, na época, Thiago Reis. Então, eu estava iniciando ali. Foi muito importante os insights que o Ryan passava. que ali eu descobri o poder de você fazer uma reunião ali de pancada mesmo. Até esqueci o nome agora. Tem um nome que você faz as conversas ali, você está lá e você toma uma pancada só. E eu trago isso para a minha escola, inclusive isso. Minha escola faz isso hoje. Você entrar em uma reunião, você se abrir. Hot seat. Então, a gente fazia o Hot seat. Aprendi com o Ryan a fazer isso. Tipo, você tira todo o seu orgulho e os empreendedores vão metralhar você. É ali, pô, você está lá todo, todo. Aí você chega lá no Mastermind do Ryan lá e tal e pô, toma uma porrada, toma uma porrada, toma uma porrada e você acorda. Você fala, caramba, tem que ir por esse caminho. Você ouve lá de outros empreendedores aquilo que ninguém vai te falar. Que o seu colaborador não vai te falar. Sim. Que os seus amigos vão te falar. Mas o empreendedor que quer ver você crescendo ele vai te falar. Só faz isso e isso. É importante pra caramba, né, cara? E o empreendedor não tem nada a perder com você ali. Sim. Então, ele vai te falar na lata. Falar real mesmo. Agora, o colaborador, puta, como que o Fábio vai interpretar isso? É, vai que ele leva mal, né? E aí, se os empreendedores, pessoas que fizeram sucesso, pessoas que estão fazendo a empresa andar, vão olhar pro seu caso e vão apertar na sua ferida. E é aí que você cresce. Sem dúvidas. E aí você fala, caramba, tô fazendo cagada mesmo. Tá certo. É no desconforto, no constrangimento que a gente evolui. Não tem como, não tem como. Então, os masterminds me ajudaram demais. É, e o network você faz também quando você faz umas paradas dessas, né? Demais, demais. Eu não fazia muito. Hoje em dia eu tenho feito mais, participado mais de coisas assim, de eventos e tudo mais, que o network, na vida, eu acho que a coisa mais importante é o network e o conhecimento. Isso mesmo. O network tá muito relacionado à geração de valor. Então, podcast, acho que é uma das principais ferramentas. Sim. O próprio Cariane, a gente se conheceu no podcast. Legal. Se conheceu no podcast, porque lá no Nelmi Banco a gente tem um podcast na escola e a gente traz influenciadores nesse podcast. Então, a gente trouxe o Zé Roberto, Carioca do Pan. Então, a gente traz um pessoal lá. Legal. E um deles foi o Cariane. E aí lá ele conheceu a escola, conheceu o que a gente acredita, conheceu os valores. A mensagem que ele passou, conectou muito com o nosso público, que a gente fala de educação de alta performance, de você estudar muito mais que os outros. De não ter atalho. De que, pô, quanto mais você sentar a mão na cadeira e estudar, maior vai ser o seu resultado. É isso que a gente passa. E conectou muito com a mensagem do Cariane. E a gente falou, pô, a gente precisa desse cara aqui com a gente. E aí a gente teve várias conversas. Aí, disso já nasceu o Mente Milionária. Então, ele já tinha o quadro e ele queria dar mais ênfase nisso, falar com o empreendedor, mostrar o lado do empreendedor dele mesmo. E a gente veio com o Mente Milionária. Isso já foi em abril, maio do ano passado. Então, a gente começou o quadro Mente Milionária. De lá a gente se aproximou. Então, a gente está ali, porque a gente está junto um ano e meio. Um ano e meio, mais ou menos. E hoje, pô, com os investimentos dele, temos a parceria, tem várias coisas vindo por aí. Então, muito veio pelo primeiro network ali do podcast. É importante, cara. O podcast é foda. É um network muito bom. Eu estou vendo as perguntas aqui que eu quero fazer, tá? Não estou vendo mensagem aqui, não, tá? Imagina, manda aí. Se tiver pergunta... Cara, é... Essa questão aí da formação. Como que funciona a formação? Eu quero virar um... É um consultor que, no caso, você forma. Muito legal. Como que é? Um cara leigo que... Porque assim, o mercado financeiro, ele é um mercado muito democrático. Que é... Você quer trabalhar no Itaú, você pode fazer um movimento assim, você trabalha lá. Agora, se falar para mim, eu quero virar advogado. Você tem que fazer a graduação, a faculdade, o AD. Quero virar médico. Mercado financeiro, não. É muito rápido. Isso é bom, isso é ruim. O ruim é que muita gente despreparada chega no mercado. Que aí acontece de muita gente ser muito mal atendida. Porque os profissionais não se prepararam para estar ali. Não sabem nem o que está fazendo lá. Foi indicação, o banco precisava contratar, precisava contratar a rodo e pegou o cabeça de bagre lá. Então, tem muita gente assim. E do outro lado, tem ali os que se destacam. Que, pô, vou fazer a minha migração de carreira, vou estudar muito. Então, vou estudar como advogado, como médico estuda para sentar na cadeira ali. Então, é essa provocação que a gente faz. Então, nós vamos estudar mil horas ao vivo para poder sentar em uma cadeira dessa. Para realmente entregar valor para o cliente. E aí, a gente forma de vários setores ali. A gente forma para banco, para corretora, para cooperativa. E aí, depende muito da sua forma de atuação. E aí, vai de acordo com o que você acredita. Por exemplo, você quer ser um CLT raizão. Pô, eu quero ser um assessor de investimentos especialistas, mas eu quero estar como um CLT ali das 9, às 18, segunda, sexta, maravilha. Bom, Bradesco pode ser um bom banco para você ali. E a gente forma cultura, mostra como que funciona, como que você se destaca. Um banco de carreira. Então, um banco ali para você ir construindo a sua carreira, assim como tem outros bancos. Itaú, acho que hoje são os dois principais nesse modelo. Assim, o Itaú mais na frente em relação a bônus e tal, mas é um modelo mais parecido. Que o Itaú tem o Itaú e o Itaú. Só te cortando, Fábio, não precisa ter uma faculdade para isso, né? Hoje, os bancos exigem, nesse modelo sim. Nesse CLTzão, esse exige. Mas qualquer faculdade. Qualquer faculdade. Nutricionista, qualquer faculdade. Educação física. Que eu acho que é uma loucura. Mas acho que é uma loucura no sentido de que para mim nem precisava. Ah, tá. Nem precisava. Para falar que tem educação física. Que tem a ver, né? É mais ali, mas é o que o banco cobra. Sim. Então, tem que ter ali. O superior, nível superior. Nível superior para esse cargo CLT. Aí você pode falar, mas tem um outro modelo, que é o modelo do agente autônomo de investimentos. Que aí você é um autônomo. Você vai receber ali, muitas vezes no início, um valor fixo, mas o salário é você que faz. Então, você quer trabalhar de sábado, domingo, sexta-noite, não tem problema? É um modelo para você. Então, esse é um modelo legal. É um modelo de entrada de muita gente. Muitas vezes, as pessoas entram e ficam. E muitas vezes, eles entram e acabam migrando para um Bradesco, Itaú. Então, depende muito do que você acredita. Nesse aqui não precisa. Nesse aqui é ensino... É ensino médio. E aí vai precisar de certificações. Nesse caso aqui, ANCOR se chama certificação. No caso do Bradesco, Itaú se chama CEA. Aí tem um modelo, que é um modelo parecido com o agente autônomo, só que CLT. No sentido de que ele vai trabalhar mais de final de semana, de sexta, mas porque ele tem a oportunidade de se tornar sócio da operação. Então, igual eu falei, o Bradesco, Itaú, pô, quero entrar e quero virar sócio. Difícil. O Itaú hoje está colocando alguns sócios, mas com 20, 30 anos de carreira e tal. É uma outra pegada. No XP e BTG não. No XP e BTG tem cara virando sócio com 3 anos de carreira. Mas por quê? Mas está trabalhando sábado, domingo, sexta, não vai embora. é Urcaholic mesmo, porque é o perfil. Então, estou numa pegada e eu quero trabalhar para caramba para mudar a minha vida. Então, o XP e BTG pode ser um bom caminho para você. E aí vai ser um modelo CLT também, só que você vai ter que trabalhar mais. Porque CLT, 18 horas tem que ir embora. Não. É um outro tipo de modelo, porque você pode se tornar sócio da operação. E aí tem o Santander com uma proposta híbrida que ele fala que traz o melhor dos dois mundos, que é ele pega ali o melhor do agente autônomo, que é essa liberdade, essa possibilidade de fazer sua grana em pouco tempo, em menos tempo do que um CLT, mas com os benefícios de um CLT. E aí qual que é a diferença? O Santander e tal e o Bradesco tem o quê? Muito forte. Clientes. Então o Santander entrega 100 clientes para você. Então eu quero virar assessor. Para o Santander você já começa com 100 clientes. Você vai num escritório agente autônomo, não tem cliente. Você tem que prospectar os seus clientes para começar. Então isso faz uma diferença enorme no começo. E o Santander, assim como a operação que eu falei aqui dos autônomos, não tem teto. Quer dizer o seguinte, imagina que você foi lá e prospectou o Neymar. Então o Neymar foi lá, pegou o dinheiro e investiu com você um bilhão de reais. Se você está numa XP, num escritório agente autônomo, você está no Santander, você vai receber uma porcentagem sobre esse um bilhão de reais. Você pode ficar muito rico do dia para a noite, mas do dia para a noite é para você chegar a um patamar de conseguir o dinheiro no Neymar que você trabalhou muito. Então não é do dia para a noite. Fez um nome. Você fez um nome, o Neymar confiar e investir em você é que você fez o nome. Então não é do dia para a noite. Mas chegou para você e você vai ganhar muito dinheiro com essa operação. Se você for para um banco, por exemplo, Bradesco, tem meta. Então a meta é a sua captação, todos têm meta, mas o bônus é sobre a sua meta. Então a sua meta é 5 bilhões de captação por mês. Ah, mas eu trouxe 1 bilhão. O máximo que a gente pode te pagar é 200% dessa meta. Ah, desse 1 bilhão a gente vai pagar você sobre 10 milhões de reais. Ou seja, tem um teto. Então acaba me limitando. Então pode ver que são todas as operações boas, todas. A questão é qual que é o seu perfil? Você quer trabalhar como? Você quer trabalhar de final de semana? Você quer ter a sua liberdade? Não, você quer ficar com a sua família na sexta noite, no dia... Você quer 18 horas sair do escritório, ter a sua rotina ali, sábado e domingo que você quer esquecer mercado financeiro. Vai de cada um. A questão é para quem quer ganhar dinheiro tem que pagar o preço. Sim. Tem que pagar o preço. Ah, mas eu quero o meu sábado e domingo de boa. Beleza. Se o cliente vai precisar de um auxílio no sábado ele vai buscar o cara da XP lá que está disponível. Está 100% ali no rolê, né? Então depende muito do seu perfil mas para o longo prazo o cara que estiver disponível é que vai ganhar o jogo. E um cara desse aí ganha quanto? Uma média assim que deve ser variável, Depende bastante. Você pega ali os salários iniciais costumam ser de 6 mil, 7 mil, 8 mil salários iniciais ali para esse cargo mais CLT. já o bônus quanto assim tem a relação quanto maior o fixo menor o bônus e quanto menor o fixo maior o bônus. Por exemplo, o Sanandero vai te pagar um fixo muito menor que esse modelo vai te pagar ali 1.500, 2.000 mais o bônus ali pode chegar igual eu vi alguns especialistas tirarem 300 mil reais no semestre. Então o bônus é muito maior. Sim. O potencial de bônus. Então essa é outra decisão sua também. Eu quero ter um fixo maior? Beleza, só que o potencial de bônus vai diminuir. Ah, eu quero um fixo... Você vai negociar com... Imagina, você é o dono da empresa hoje, Johnny. Você é o dono da empresa, você é o dono do banco. Você tem duas negociações. Você vai chegar, nossa, eu quero ganhar 15 mil reais. Tá bom. Então tá bom, 15 mil reais vai dar aqui 150, 180 mil no ano mais os... o que a gente tem que pagar pra você de benefício e tal. Vai ser dois salários, 300, 400 mil mais um potencial. Você vai custar pra gente aí 400 mil reais de cara. 400 mil. Você vai entregar isso? Quando você tem que entregar isso pra conseguir te pagar e gerar bônus? Sim. E aí? Beleza. Você vai querer? Aí o outro, não, me paga o menor porque eu vou fazer acontecer, eu vou entregar muita receita. Então tá bom, você vai ganhar 2 mil, só que se você trouxer um bilhão, é seu. A porcentagem é sua. Então vai de acordo com a sua negociação, com a instituição. E cada instituição vai negociar de uma forma e a gente mostra isso nos treinamentos. Então nos treinamentos o que a gente faz? A gente leva o representante da área pra falar com os alunos. Então vai vir um líder lá do Santander conversar com os alunos, o líder do Itaú conversar com os alunos, o líder do BTG pra explicar o que eles valorizam. Aqui no BTG a gente tem uma cultura, isso é fato. No BTG é ou você é sócio ou você quer ser sócio. Isso é o BTG. Legal. Então você se identifica com isso? Pô, é isso. É esse banco que eu quero. Então a gente mostra esse caminho e por isso que a gente tem a maior empregabilidade do mercado, porque a gente coloca o cara no lugar certo dele, que o cara vai sofrer. se eu colocar um cara perfil Bradesco na XP ou um cara perfil BTG no Bradesco, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, porque não é o que ele tá procurando, não é o que ele tá buscando. E a gente já mostra isso de largada, coisa que o mercado não faz. Muito bom, muito bom. E o cara ele ganha, conforme o cara investe, o cara investiu lá um milhão lá. Aí ele ganha uma porcentagem em cima desse um milhão, é isso? Isso, ele ganha uma porcentagem e aí é de acordo com... Porque o banco tem a taxa de administração, né? Isso, depende do produto. E aí tem a outra polêmica que é o COI. Você já ouviu falar do COI? Não. Então é o seguinte, cada produto vai ter uma forma de remuneração diferente. Por exemplo, um fundo de investimento ele tem uma taxa ali ao ano, por 2% ao ano e o fundo recebe ali dia a dia. Então é 0,00 alguma coisa por dia que ele tira da cota. Então o assessor, o especialista, ele vai agarrar uma porcentagem disso pequena todo dia que é pago ao mês. Então imagina o assessor que está com pressa de ficar rico. Ele está ferrado. É. Só que pensa no curto prazo. Esse cara vai estar fora do jogo daqui a pouco. Mas tem muito ainda desse. Então esse é um ponto. Tem operações que ele ganha na hora, na cabeça que a gente fala. Ele já vai fazer e aí no mês ele já recebe aquilo já líquido. E um deles é o COI, que é o Certificado de Operação Estruturada, que é um investimento que o influenciador agora começou a bater, só que não entende também como funciona. Por quê? Por que que ele, os assessores utilizam ele? Porque os assessores utilizam isso para ganhar dinheiro rápido. Não é o produto que é ruim, é igual o VGBL que a gente falou. Ele vai, por quê? Você trava a carteira do cliente. Então um COI você trava por dois anos, três anos, quatro anos. E pô, eu quero ficar rico com o dinheiro do Johnny. Vou pegar 50% do dinheiro dele e vou colocar no COI, que eu já recebo tudo na hora. Então ele antecipa o ganho ferrando o cliente. Sim. Então é aí que pega. Só que, o que é o COI? O COI é por um perfil específico. Imagina você falar para mim, Fábio, eu quero, eu acho que a bolsa vai subir, mas eu acho que, mas eu não quero se cair tomar prejuízo. Pô, eu tenho receio aqui, mas eu acho que vai subir. Então tá bom, vou colocar no produto onde a gente limita o ganho e limita a perda. Que é o seguinte, se a bolsa subir 30%, eu vou te pagar 20% no máximo. Feito, feito. Mas se a bolsa cair, eu travo o que você aplicou. Então se você aplicou 100%, você vai ganhar 100% de volta. Em alguns casos, eu até corrijo a inflação. Então pelo menos você vai ter a inflação de volta ali. Esse é o jogo. Basicamente o COI foi feito para isso. Limita o ganho, limita a perda. E aí, o banco, ele monta essa operação e ele já tira o spread dele, já tira o ganho dele. E esse ganho já vai para o assessor. Então por isso que ele faz muito isso. Para ganhar já o dinheiro na hora. Mas se eu planejar, dentro de uma carteira, falar que eu vou aplicar 5% desse produto para esse cliente específico, pensando nesse cliente que ele vai sofrer se eu colocar em bolsa, vai oscilar por conta do perfil dele, que ele não quer ver perder esse dinheiro, eu posso colocar num COI aqui. dependendo da estratégia. Então o produto não é ruim. O que é ruim é como é vendido, assim como é o VGBL, assim como são vários produtos. Consórcio, outro produto que se for mal vendido também é péssimo produto. Financiamento, tem que saber fazer um financiamento para não ser péssimo produto. Então assim, as pessoas que eu falo, o influenciador, ele coloca no produto, aliás, esse produto é bom, esse produto é ruim. Não. Quem que está vendo esse produto? Como que ele está vendendo? Qual que é a taxa? Qual que é o perfil do cliente? Então o influenciador quer trazer sempre a fórmula mágica. Isso é bom, isso é ruim. Ele quer decidir pelas pessoas. E aí ele ganha público porque as pessoas não querem pensar. Sem dúvidas. É o que mais tem. As pessoas não querem pensar, elas querem alguém que pense por elas. O influenciador fala o que quiser, as pessoas vão fazer. Mas o meu perfil não é esse. O meu perfil é fazer você pensar. Pegar as perguntinhas aqui. da hora. Calma aí. Quais são os seus objetivos daqui para frente com a UMI Banco? Boa, Júnior. Boa. A gente tem algo muito bem gatilhado para o ano que vem que a gente não pode dar muitos detalhes agora, não pode falar muito, mas que acho que vai transformar mais uma vez o mercado bancário de como é formado as pessoas. Acho que isso vai ter um impacto enorme nessa questão que a gente trouxe aqui de o cara ser um educador físico e estar no banco. De um cara que comecei a faculdade de nutrição e em um ano entrei no banco. E aí o banco fala, você tem que completar a sua faculdade. E aí o cara vai ficar estudando mais três anos de nutrição no banco. Entendeu? Então, a gente deve mudar isso. Então, isso deve acontecer para o ano que vem uma pedrada mesmo no nosso setor. E a gente vem muito para crescer. A gente deve começar agora as primeiras rodadas de captação porque como eu falei, a gente sempre foi ter um termo técnico chamado bootstrapping. A gente cresceu por conta própria. Sempre. Sempre reinvestindo, reinvestindo. Hoje a escola, ela conta já com dois andares na Paulista. A gente tem um espaço ali para imersão. Tem todos os estudos ali que a gente banca tudo. Teve o maior evento para bancário esse ano. Então, a gente fez para mil bancários um evento ali no Frey Caneca. A gente trouxe para o Ninja palestrar, Cariani. Trouxe um público muito legal ali. A gente criou um ambiente. Então, a gente reinveste muito porque lá na frente a gente busca talvez um IPO. A gente vai ver a melhor forma, mas talvez um IPO. talvez ali uma captação com algum alguma instituição maior. Enfim, a gente está aberto. Mas o nosso principal foco hoje é expandir o valuation da escola. A gente joga o jogo do valuation aqui. O meu valuation que é... E aí no começo eu fazia tudo. Eu dava as aulas, gravava tudo. Hoje, por exemplo, o nosso principal produto que eu tocava 100% sozinho, hoje eu só dou as boas-vindas. Então, hoje a escola anda sem mim. E isso é muito importante para a gente construir o valuation. Eu vejo que é a dor da grande maioria dos influenciadores. Que eles não conseguem delegar, eles não conseguem criar um time, eles não conseguem criar uma marca sem depender deles. E aí o que acontece? Imagina se eu fico sem voz. Pode acontecer. Sim. Eu ficar doente. E aí, mata a empresa? Verdade. A minha empresa não morre se eu ficar doente, se eu ficar mal. Roda sem você. Agora 90% dos meus concorrentes morrem. Se o cara que está lá dando as aulas, por quê? Porque ele está lá e quer fazer tudo. Beleza. Mas tem que delegar. Então, hoje a escola, ela tem vários influenciadores dentro da escola, cada um cuidando de uma parte. Então, a gente olhou e mirou para o longo prazo. Apanhamos no curto prazo, mas no longo prazo a gente vai se tornar cada vez mais competitivo. E agora é só crescer, é só expandir. A gente quer crescer o time de 35, fechar o ano que vem pelo menos com 70, com o dobro ali de time de consultores de carreira. Então, a gente vai investir muito porque a gente quer uma... Quando eu falo, para ter muito sócio, eu preciso expandir, eu preciso aumentar o bolo. Sem dúvida. Não tem essa, pronto, está boa, a gente está bom, já está faturando ali um milhão por mês, está bom, está ótimo. Não, vamos continuar crescendo para poder abarcar mais pessoas. E o dia que a gente for para um IPO, o dia que a gente fazer uma venda, todo mundo tem que ficar milionário aqui. Essa é que eu falo sempre para eles. a gente vai junto, todo mundo vai ser milionário aqui. Vocês estão trabalhando muito, eles trabalham muito, trabalham para o final de semana, realmente eles fazem a diferença, mas porque eles sabem que lá eles podem se tornar milionários. Eles podem, porque é uma startup que tem potencial de crescimento, tem margem e dá para todo mundo ficar rico. É diferente, eu trabalhar, por exemplo, em uma padaria ali, onde, o que a gente vai fazer para aumentar a margem aqui? É difícil. Aumentar o número de entrega, no iFood, vou abrir uma outra padaria? É diferente. Já em uma startup que roda boa parte EAD, você consegue colocar cada vez mais alunos, ampliar essa margem e todo mundo consegue ganhar, que é o famoso ganhar-ganha, o aluno ganha com o melhor curso, programa possível que tem no mercado, que é o nosso hoje. O nosso colaborador trabalha muito, mas ganha, baseado nisso, e os sócios acabam ficando milionários e esse colaborador pode se tornar milionário. Como eu falei, 36, 9 são sócios já. Por mim, todo mundo virava sócio, mas por quê? Porque o cara sócio vai querer se entregar mais ainda e aumentar o bolo. É isso que eu penso, dividir para multiplicar. E é EAD o curso? O curso é EAD, só que é ao vivo. É ao vivo. É ao vivo, então as aulas são ali via Zoom, via Teams, dependendo ali, abre ali, conversa ali duas horas. Então não é direto, tem as datas das turmas para começar. As turmas são a cada dois meses praticamente. E as aulas, por isso que é insano, tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Caramba, hein? É insano, é insano, é para quem quer mesmo. É para quem quer mesmo. É para quem quer mesmo. É para quem entrar no rolê mesmo. Porque se o cara, eu só quero tirar um certificado, tem um monte de curso aí gravado que você paga ali e você tem lá a sua certificação. Só que a hora que o bicho pegar, ninguém vai te chamar. O nosso propósito é diferente. Você vai aprender muito para resolver o problema do cliente. E há quanto tempo o curso? O curso MBA são seis meses. Então, em seis meses você já recebe o certificado, mas você fica aprendendo ao vivo por mais um ano e meio. Que é um ano e meio de aperfeiçoamento que a gente deixa ali. Então, porque não é fez o MBA e tal, tchau. Não, a gente continua com comitês ao vivo acontecendo. E os nossos mentores, a gente tem 130 mentores do mercado financeiro. então tem professor do BTG, Itaú, XP, tudo que é instituição. Isso que fazem na prática acontecer. Então, eles aprendem mesmo com as pessoas que fazem ali o dia a dia. Então, de dia estão atendendo o cliente, a noite estão dando aula para eles. Legal. Na prática mesmo. Deu os cases reais mesmo, né? Cases reais. Então, assim, a gente tem umas propostas que deixam o pessoal maluco, que é, se em quatro meses o cara entrar no nosso MBA e não for contratado no mercado financeiro ou promovido, a gente devolve o dinheiro dele. Olha só. Que loucura isso. A gente tem entrevista garantida com o Santander em três meses. Então, você entra no nosso MBA, você participa, tem que participar, não é só comprar. Acho que isso fica bem claro também. Você entra lá, estuda, assiste as aulas, joga o jogo, você tem a entrevista garantida no Santander. Legal. Então, tem isso. E o terceiro, a gente lançou até esse desafio, se você encontrar o MBA no mercado financeiro mais prático que o nosso, você faz o nosso de graça. Então, assim, não tem igual no mercado, não tem. A gente garante isso de várias formas. Porque a gente acredita muito no nosso produto. Muito bom mesmo, muito bom. E foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Começou lá em 2019, passou 21 turmas. Então, qual produto, acompanham bastante esse mercado de 2019 para cá, que foi quando eu comecei. Quantos cursos que a gente conhece com o mesmo nome que tem 19 turmas. É. É uma, duas, três turmas e acaba. Uma, duas, três turmas muda o nome. duas, três turmas muda o jogo. Sim. O nosso 21 turmas. Legal. Isso e o preço só subindo, porque entrega muito valor. É, porque está dando resultado, né? Dando resultado. Se der resultado, o pessoal paga a faculdade, MBA muito mais caro, 3, 4, 5 vezes mais caro para não ter resultado por causa de nome. E mais tempo, demora mais tempo. Só por causa de nome. É. Eu quero ter o nome aqui. O nome já era, está acabando. Já se foi. Faculdade, igual faculdade, faculdade eu falo para a galera. Assim, quem que as pessoas mais acompanham para investir? Você falou alguns, Tiago Nigro, Natália Arcuri, Primo Pobre, Charles Wicks. E gostando ou não desses nomes, eles estão falando com a população. Sim. Isso é fato. Alguém pergunta qual faculdade eles fizeram? Não. Nossa, Tiago Nigro, você fez GV? Você fez INSPER? Você fez... Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Pergunta a certificação deles? Também não. Eles estão ligando por quê? Para o conhecimento deles. Sim. O que eles estão passando? É como eu falei, gostando ou não? Eu acho que alguns até ali passam conteúdo legal, outros passam conteúdo que eu não acho legal, mas eles estão falando, eles são influenciadores, eles influenciam de fato. E influenciam sem precisar de faculdade, sem precisar falar da faculdade deles, e sem falar qual certificação eles têm. então esse é o recado que eu quero passar para você. As pessoas estão mais preocupadas com o seu conhecimento, com o seu conteúdo do que aonde você estudou. Sim. E aí a gente mostra realmente o conteúdo. Muito bom. E para fazer esse curso com você, onde é que acha? Eu me banco, então tem no Instagram, eu me banco a educação. No meu Instagram também, Fábio Lousada Underline. Tem o nosso YouTube. E o YouTube tem os professores malucos lá que dão um live de três, quatro horas. Eu já fiz muito isso. Eu cheguei a fazer live de doze horas. Caramba. Corrigindo questão. Olha. Hoje eu faço menos, faço lives ali de uma, duas horas, mas o pessoal ali pega três, quatro horas que são os meus sócios, então eles vão lá e fazem. Então eles se influenciaram por mim e hoje eles influenciam muita gente. Então lá, três, quatro horas de aula, realmente para quem quer. Quem quer? Porque eu quero transformar de vida, aí eu me banco. Eu quero o jeitinho, eu quero o atalho. Tem um monte de escola aí. Blaze, Blaze, Blaze. Vamos buscar Blaze, vamos buscar aí outras escolas que prometem mundos e fundos, a gente não. E aí você tem um podcast também. Eu tenho um podcast, eu tenho, o que a gente tem hoje? A gente tem um podcast de eu me banco, que a gente deve voltar em breve, que se chama eu me cast, que a gente traz os influenciadores, a gente deve voltar logo, logo com alguma temporada. Legal. Tem um consultório que eu comecei agora, então um consultório de investimentos, onde é um consultório para resolvedores, então a gente traz ali gestores do mercado financeiro, traz influenciadores, eu abro ali às vezes sozinho para conversar com o pessoal, para tirar dúvidas, então é um consultório que a gente abre ali para falar. E tem ali o Mente Milionária, que é a cada 15 dias, costuma ser em quinta-feira a cada 15 dias, com o Renato Cariani, aonde a gente traz empreendedores de sucesso. Então a gente tem ali na agenda agora Paulo Vieira, tem ali o Tiago Fint, tem ali Elias Marma, todos aí para ir esse ano ainda. Legal, show de bola. Dando spoiler ainda, a gente já falava ainda também. Muito bom, muito bom. Ô, Fábio, brigadão, cara, por ter vindo. Quero marcar outro com você, hein? Bora, Johnny, vamos lá. Quero marcar aqui, ficam algumas dúvidas aqui. Se quiser, eu já vou aproveitar pegar umas outras perguntas da galera que assistiu esse daí também, a gente pega e bate um papo, cara. Boa, Johnny, falar de investimentos, finanças, empreendedorismo, assim, o que for para mudar as pessoas, eu estou aqui, estamos juntos nessa. Não, satisfação, aprendi muito aqui, já vou atrás do VGBL aí, quando sair daqui. VGBL, Manitene B, que é legal, ações que pagam dividendos, é isso, é montar uma carteira ali, jogar o jogo ali dia a dia, não tem jeito. Não, da hora mesmo. Quer deixar algum recado para a galera aí? Acho que é sempre você manter o foco, tem um mantra, Johnny, que eu sigo, que eu passo todos os treinamentos que eu faço, que é o CGC, que é um recado que eu tenho que passar para todo mundo. Busque esse CGC, que é capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Capacidade de raciocínio, para de ficar deixando os outros pensar por você. Pensa, quebra a cabeça. A experiência de um texto difícil, muita gente não faz mais. sabe quando você pega um livro para ler, aí você lê quatro, cinco vezes para entender aquilo? Aquilo vai quebrar a cabeça, você está se desafiando, as pessoas não fazem mais isso. Muito superficial. As pessoas ficam no TikTok rodando e tal, não querem pensar, então pensa, capacidade de raciocínio. Giração de valor, o que eu faço com esse conhecimento? Como que eu agrego para os outros? Como que eu entrego o valor ou extraio o valor? Então é para você entregar valor, para de chegar em uma pessoa e querer extrair valor. Por exemplo, chegar no Cariani lá, como que eu posso ganhar o Cariani? Não, como que eu posso gerar valor para o Cariani? E aí as coisas voltam, é tudo um ciclo, um querendo mais ajudar o outro, mais gerar valor para o outro. E é assim que funcionam as relações. Então gere valor para os outros. E por fim, a consistência, que é todos os dias, disciplina, fazer nos dias que não está fácil, porque fazer no dia que está fácil é tranquilo. Agora no dia que ninguém faria e você fez, é esse que vai fazer você diferenciado. Sem dúvidas, ótima visualização. Visualização Mentalidade, muito bom. É isso, CGC. Gostei. Da hora. Obrigadão, viu? Obrigado, hein? Satisfação, cara. Obrigado, hein? Isso aí, folks. Mais um episódio. Sigam lá o Fábio lá. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Vai lá para o HomeBanco lá. Até eu estou pensando aqui. É que eu sou preguiçoso para estudar, né? Senão eu ia. Mas é isso aí. Se quiser gravar seu podcast, cola aqui no Estúdio Mirai. Vagnão está aí para receber. Dá um tratamento VIP para você. É um lugar muito legal. E é isso aí. Até o próximo. Deixa o like e compartilha, hein? Até o próximo.